Com o administrativo, então, eu faço o rito e, na sequência, imediatamente, nós já passamos aos nossos convidados e convidadas da audiência. Agradecendo muito a presença de vocês. Nós já combinamos aqui falas entre 5 e 10 minutos. Imagino que nós vamos estar ao vivo na TV Assembleia ou nos canais da Assembleia Legislativa. Tem várias redes de comunicação da Assembleia. Lembrando que todas as apresentações estão disponíveis para todas as pessoas que quiserem consultar o conteúdo das apresentações. Então, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. A número regimental declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da adoção de estratégias ou medidas pelo governo do Estado para ampliação da campanha de vacinação de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas do Estado, com base no Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. A presidência informa o recebimento de ofícios da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 4.000 e 4.266 de 2023, já publicados no Diário do Legislativo. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência agradece e registra a presença, todos os nossos convidados já estão aqui compondo a nossa mesa, então quero agradecer e registrar a presença da Rosália Aparecida Martins Diniz, que aqui está representando o secretário de Estado da Educação, Igor de Alvarenga Oliveira. Rosália, obrigada pela presença conosco. Agradecer a presença, eu ia falar convidar, mas já estão todos convidados e sentados aqui conosco. Agradecer a presença do assessor-chefe da Assessoria de Parcerias da Secretaria de Estado da Saúde, aqui representando o secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacheretti, que é o Luiz Fernando Prado de Miranda. Também obrigada, Luiz Fernando, pela presença. Também conosco, a diretora de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização, Marcela Ferraz, aqui também representando o secretário de Estado da Saúde. Também registramos e agradecemos a presença da defensora pública e coordenadora estratégica de promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente, representando a defensora pública-geral do Estado, Daniele. Cadê a Daniele? Muito obrigada pela presença aqui conosco. Queremos também registrar e agradecer a presença do promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às promotorias de justiça de defesa da saúde, Luciano Moreira. Muito obrigada, Luciano, pela presença conosco. Agradecer também a presença da promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional, das promotorias de justiça de defesa dos direitos da criança e do adolescente, Paola Domingos Botelho Reis. Muito obrigada também. Cadê a Paola pela presença e participação conosco? Está chegando. Agradecer a presença da presidenta do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Aparecida Machado. Já é uma parceira também aqui da nossa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Agradecer a presença de outro parceiro, que é médico infectologista e professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, o Naito Pinambá. É um prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco, parceiro não só da comissão, mas da Assembleia, de muitas lutas e debates feitos em 2020. Agradecer também a presença de outra parceira da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que aqui está representando o Fórum Mineiro de Educação Infantil, a Estela de Araújo. Obrigada, Estela, pela presença conosco. Outra parceira importante, a Fiocruz Minas, está aqui representada pela Rafaela Fontenelle, que é pesquisadora da Fiocruz. Muito obrigada pela presença conosco. Outra parceira também dos trabalhos aqui da comissão, registrar e agradecer a presença da promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Defesa da Educação, a promotora Ana Carolina. Obrigada pela presença. Está convidada a participar conosco também à deputada federal Ana Pimentel, que é coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa da Vacinação e também da Frente Parlamentar em Defesa do SUS. Deve estar chegando. registrar a presença do José Aparecido Ribeiro, da Associação Médicos pela Vida. E também registrar a presença dos deputados, o deputado Laleco Pimentel, que é outro parceiro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e da deputada Lohana, nossa vice-líder do Bloco Democracia e Luta, membro efetiva desta comissão e vice-presidenta da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa. E também a deputada Macaé Evaristo, líder da bancada feminina na Assembleia Legislativa e vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. O requerimento que deu origem a esta urgência é o requerimento de Comissão 6.952, de 2024, é de autoria dos deputados Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, Betão, Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel, Lohana, Professor Cleiton e Ulisses Gomes. Foi um requerimento coletivo de vários parlamentares do Bloco Democracia e Luta. Já esteve conosco e retornará o presidente da comissão de cultura, deputado professor Cleiton, também parceiro das lutas. Quero agradecer, nós estamos com as galerias cheias, então, agradecer a presença de todas as pessoas que estão prestigiando o trabalho da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia presentes aqui nesta importante audiência. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Mostra o quão acertada foi o agendamento dessa audiência, a importância desse trabalho. Mas não é a primeira vez que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia chama para si essa responsabilidade. Lembrava ali com os convidados agora há pouco, eu e a deputada Lohana, do trabalho feito pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em 2022, quando, provocados pelo Movimento Mães pela Vacina, nós iniciamos um diálogo com a Defensoria Pública que resultou no importante e necessário posicionamento de recomendações às redes municipais e à rede estadual. Registrar a presença conosco também, já que uma das autoras do requerimento que deu origem a esta audiência, a deputada Bela Gonçalves, e, através da deputada Bela Gonçalves, parabenizar a iniciativa do PSOL, da própria deputada Bela Gonçalves, da deputada federal Célia Chacriabá e das vereadoras Isa Lourenço e também Cida Falabella. Uma importante provocação ao STF, e o governador tem aí um prazo para se explicar em relação às suas declarações, que, na verdade, elas foram declarações contra, foi um movimento contra a vacinação. E, vindo do governador, isso nos trouxe uma grande surpresa. Aqui, pelo Estado de Minas Gerais, eu fui autora de representações que foram direcionadas ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública e ao Ministério Público Federal, porque ciência não é uma questão de opinião. E a Constituição Federal protege os direitos à vida das crianças e adolescentes, o direito coletivo, inclusive, que é superior a qualquer suposta ideia individual. Então, por isso, nós provocamos todos que precisavam ser provocados, porque é necessário que nós tenhamos respostas. Não pode a Secretaria de Estado da Saúde, a Secretaria de Estado da Educação, empenhados, como eu imagino que estão, e vão nos dizer aqui, na campanha de vacinação, com legislação estadual, federal, com decretos etc., e vinha o chefe do Poder Executivo fazer da discussão da vacina uma disputa ideológica. A ciência não é o lugar da disputa ideológica, a ciência é o lugar que precisa ser preservada por todos os que estão no Poder Executivo. Então, essa audiência ganha uma grande importância. Bem, feitos todos os registros, nós combinamos de iniciar. Eu queria pedir aos colegas, a deputada Ana Pimentel está conosco, deputada federal, eu já havia anunciado que V. Exª chegaria, e agora mesa completa. Eu queria combinar com os colegas que nós pudéssemos começar ouvindo os convidados, e aí, porventura, nós podemos ir intercalando com a fala dos colegas parlamentares, mas, como nós fizemos uma dedicação para nós termos muita gente importante, convidada, para trazer a ciência, é hora do parlamento escutar a ciência e escutar o que cada instituição tem feito na defesa da vacinação, eu queria combinar, se nós pudéssemos começar ouvindo os convidados, depois nós intercalamos com falas aqui dos colegas parlamentares. Pode ser? Então, eu quero, então, convidar o Luciano, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Defesa da Saúde, para que ele inicie a palavra. E eu já quero fazer um combinado prévio com todas as pessoas que estão nos acompanhando, tanto os parlamentares, quanto as pessoas convidadas, todos os parlamentares que aqui vierem falar, todos têm o mesmo direito ao respeito e à escuta. Então, eu quero pedir a todos que estão aqui nos acompanhando que respeitem as pessoas que falarão, para que elas tenham o seu direito de fala em uma audiência pública plenamente garantidos, que esse é o nosso objetivo enquanto audiência. Luciano, muito obrigada pela presença. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Bom, muito boa tarde, deputada Beatriz Serqueira. Peço licença a todos os deputados para cumprimentá-los na sua pessoa, presidente da Comissão de Educação. Faço cumprimento também à deputada Ana Pimentel, deputada federal, líder da Frente Parlamentar em Defesa do SUS. E, muito boa tarde aqui a todos os demais presentes. Eu quero, em primeiro lugar, destacar que, para o Ministério Público, no exercício das suas funções constitucionais, não há a menor dúvida sobre a importância da vacinação, da imunização, como uma estratégia de prevenção e de enfrentamento a doenças. Nós temos um dado que é extremamente sério em saúde pública, que é a mortalidade por causas evitáveis. E você admitir mortalidade por doenças que podem ser imunopreveníveis, realmente seria um fracasso de nós, enquanto Estado, enquanto sociedade, tendo alternativa a prevenir a mortalidade, sem falar em outras consequências, a mortalidade é a mais grave delas, mas nós temos outras. Então, não há dúvidas para o Ministério Público sobre a importância da estratégia de imunização e da história que o nosso país tem na construção dessa política pública, sobretudo até meados da década de 2010, quando depois, lamentavelmente, os índices de vacinação vieram caindo. E é exatamente por conta dessa queda dos índices de cobertura vacinal que o Ministério Público brasileiro, já de algum tempo, tem se movimentado para enfrentar esse tema. Eu estava falando, antes da reunião começar, que em 2020, às portas de começar a pandemia, nós realizamos um evento no Ministério Público, o doutor Nair deve conhecer bem, o doutor José Geraldo, que é uma grande referência nossa na vacinação aqui no Estado de Minas Gerais, quando nós discutimos alguns casos pontuais de pais que argumentavam sobre perspectiva pessoal, religiosa, que não estou julgando a crença de ninguém, mas esses pais argumentavam o seu direito em não vacinar os seus filhos. E, de forma bastante cautelosa, nós convocamos esse evento exatamente para ouvir diversos atores, não só da área jurídica, mas de outras áreas. E, na ocasião, já no meio da pandemia, mas muito antes de se falar em vacina para a Covid-19, nós soltamos uma nota técnica exatamente tratando do direito das crianças a serem imunizadas, independentemente das convicções dos seus pais, sobretudo pela sua incapacidade, seu direito indisponível à saúde. Naquela ocasião, nós tínhamos poucos julgados a respeito, tinha uma decisão aqui do Tribunal de Justiça, então, essa nota técnica, se quiserem depois conferir, é a nota técnica 01 do Centro de Apoio às Promotorias da Saúde e do Centro de Apoio às Promotorias de Defesa da Criança e do Adolescente, que é coordenado pela doutora Paola, já mencionado. Em 2022, quando nós tivemos toda aquela controvérsia sobre a vacinação de crianças para a Covid-19 e de outras, e da obrigatoriedade de vacinação de crianças, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União soltou uma nota técnica em que ele coloca, basicamente, o seguinte, a obrigatoriedade da vacinação de crianças está assegurada como um direito na legislação, sobretudo no Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente ficar só nesse ponto, falando daquelas vacinas que estão previstas no PNI ou em normas, em legislações pontuais, desde que asseguradas pelo Estado, lá do Censo, todos os entes da Federação, cabendo aos membros do Ministério Público uma função, primeiramente, de orientação, de promoção, de articulação, de esclarecimento das famílias e da sociedade, para que a gente se mobilize em favor da vacina enquanto um valor, enquanto uma conquista civilizatória de prevenir mortes evitáveis. Bom, essa nota técnica, então, propõe esse cuidado para que a gente não atue de uma forma punitiva, mas de uma forma, sobretudo, em termos de conscientização, e, mais especificamente, em relação à relação com a educação, reconhecendo, sim, a escola como um espaço de esclarecimento, de convívio comunitário, mas, ao mesmo tempo, preservando o direito fundamental de cada criança ao acesso à educação. Em que sentido? No sentido em que, embora recomendável, e muito recomendável, que as escolas sejam parceiras e façam a verificação da vacinação, motivem as famílias e adotem outras estratégias, não condicionem o acesso da criança à vacinação ou apresentação do documento, senão nós estamos punindo as crianças duas vezes. Então, esse é o ponto. Não tergiversamos com a importância da vacinação, com o seu valor, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos punir as crianças duas vezes. Essa é a nota do CNPG. De todo modo, desde a pandemia, o Ministério Público promove um projeto, que é o projeto Bora Vacinar, que começou com vídeos da nossa assessoria de comunicação, esclarecendo sobre a importância da vacina, o porquê que nós temos a estratégia de vacinação, o mérito da vacinação na redução da mortalidade infantil, inclusive, no nosso Brasil, ao longo dos tempos. E esse projeto, ele envolve as áreas da saúde, educação, proteção da criança e adolescente e assessoria de comunicação do Ministério Público, e tem quatro principais estratégias já em execução. O selo Bora Vacinar foi uma resolução assinada pelo Procurador-Geral e pelo Governo do Estado de Minas Gerais, em que nós buscamos reconhecer os municípios que atingiram os índices de vacinação, entendendo que cabe ao Ministério Público não só ser um órgão de controle repressivo, mas também reconhecendo aqueles que atingiram as metas, até para gerar uma competição sadia entre os entes. Ano passado, nós entregamos o selo. Estamos gerando os dados e vamos, e acreditamos que com todas as estratégias, vamos entregar o selo para mais entes esse ano. O Observatório da Vacinação, que é um painel de BI desenvolvido com a Secretaria de Estado da Saúde, exatamente para que os gestores locais possam saber quais as vacinas, a cobertura caiu, qual o público, para daí termos estratégias locais bem pontuais. O próprio Ministério da Saúde tem dito que aquela lógica das campanhas nacionais não estão mais funcionando. Então, é preciso entender, em cada vacina, qual é o fator. Eu lembro, e alguns também vão lembrar, que a vacina da HPV sofreu um grande preconceito lá atrás, muito antes da gente falar das questões antivacinas no Brasil. Foi quando algumas pessoas entendiam que a vacinação para a HPV era estimular a sexualidade precoce de adolescentes, quando a gente sabe que não é isso. Mas, então, esses esclarecimentos, a gente precisa entender, em cada território, o que está acontecendo, para a gente ter estratégias bastante assertivas. E o Observatório tem essa função. Eu chamo a todos a entrarem no nosso site, verem os vídeos que a assessoria de comunicação já produziu, falando como que funcionam as vacinas, por que as crianças têm que ser vacinadas precocemente, enfim, vários conteúdos de caráter técnico, científico, mas com a linguagem acessível à população, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. E destaco ainda, em 2023, o ano passado, o Ministério da Saúde esteve, está indo a cada estado, e em Minas Gerais ele promoveu oficinas de microplanejamento, com cada município, cada região, exatamente isso, para entender o seu problema local e desenvolver ações. E, na ocasião, houve uma semana de mobilização, que foi no mês de outubro, e nós pedimos à Corregidoria do Ministério Público, a Catô, e ela anotou em fichas funcionais dos colegas que desenvolveram ações pró-vacinação, um elogio, exatamente para a gente mobilizar. Nós somos 1.100 membros do Ministério Público, em todas as comarcas, em todos os municípios, então, que todos se sentissem motivados e impelidos a fazerem uma grande mobilização, junto com o Ministério, os municípios e o Estado, para promover a vacinação. E, infelizmente, eu preciso de fazer esse esclarecimento, mas foi falado aqui, em relação à representação feita ao Ministério Público, eu quero deixar claro que essa representação foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça, deputada, e cabe, portanto, a ele e a sua assessoria posicionar. Então, eu vou pedir licença para que o posicionamento institucional seja dado por ele e pela assessoria, mas dizer que nós emitimos uma nota à imprensa no dia 8 de fevereiro, se me permitem, eu vou localizar aqui e ler, e que traz o posicionamento do Ministério Público em relação ao tema da vacinação. Só um instante. A nota é o seguinte. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais vem a público para reiterar a importância da vacinação às crianças e adolescentes como estratégia de saúde pública para enfrentamento de diversas doenças dos seguintes modos. Primeiro, a instituição defenderá a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunização ou tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja, objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município com base em consenso técnico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência ou de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem, tampouco, ao poder familiar, conforme a tese do tema 1103 do STF. Então, esse é o primeiro ponto. Em segundo, nada obstante, para o Ministério Público, a comprovação da vacinação não pode condicionar o acesso de crianças e adolescentes à escola, incumbindo aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes, inclusive o próprio Ministério Público, a adoção de medidas necessárias para a proteção de seus efeitos. Essa é a nota, acrescento eu, pregando sempre, como é da linha e da estipe do nosso procurador-geral, o diálogo, a orientação, antes de qualquer medida de punição. Então, finalizando, eu quero dizer que não há nenhuma dúvida em relação, para nós, em relação à importância da vacina. Essa é uma posição institucional, não é uma posição minha, e dizer que nós reconhecemos a educação como um local importante, a vacinação em extramuros, a vacinação no ambiente escolar, com todas as cautelas que devem ser adotadas, como local adequado, inclusive fomentando bastante essa discussão no programa Saúde na Escola, que é um programa que faz essa interseção saúde e educação. Então, eu agradeço aqui pelo espaço e fico também à disposição para qualquer esclarecimento sobre a nossa atuação na área da saúde. Obrigada, agradeço ao promotor Luciano, que está representando o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Defesa da Saúde. De fato, a minha representação foi encaminhada ao chefe do Ministério Público, porque eu pedi para apurar responsabilidades do governador. E quem é responsável para apurar responsabilidades do governador do Estado é lá mesmo, não é? Porque eu posso ter a opinião que eu quiser, mas, enquanto chefe do Poder Executivo, eu não posso desestimular vacinação. E eu tomei o cuidado de verificar as redes sociais, porque esse é um governo que gosta muito de redes sociais. Tem um post defendendo vacinação. Não tem um post. Para nós pegarmos agora, abrir as nossas redes, lá no Instagram da Secretaria de Estado da Educação, quando as aulas começaram, o secretário de Estado da Educação optou por fazer agenda ideológica, promovendo uma discussão de escola cívico-militar de nove escolas, em detrimento de mais de outras 3.400, 3.500 escolas, e não tem uma linha de orientação, de estímulo, de nada, de nada. Eu também tive o cuidado de ir nas redes da Secretaria de Estado da Saúde, que também no mesmo período, porque a fala do governador foi na véspera do retorno às aulas. Então, ele tem um conteúdo pedagógico que a gente não pode ignorar nessa audiência. Não é o direito de fala das pessoas. É o chefe do poder executivo de um Estado importantíssimo para o país. Eu fui nas redes, no Instagram. Não vou falar redes, não, porque é muita coisa. O Instagram da Secretaria de Estado da Saúde não tem um post de estímulo à vacinação, desde que toda essa discussão começou. E, ao contrário, o governador ainda reforça a ideia. Os meninos vão estudar ciência porque eles decidem se eles querem vacinar. Comentava com o professor Cleiton e aos colegas que chegaram, nós vamos alternar falas dos colegas parlamentares com falas de convidados. Eu comentava aqui com o professor Cleiton que a obrigatoriedade, aliás, ele comentava comigo, a obrigatoriedade da vacina é lei. Nós não estamos discutindo o que a gente quer ou é uma opinião, uma obrigatoriedade. É? A obrigatoriedade é lei. Então, eu passo as considerações do deputado professor Cleiton. Boa tarde, deputada Beatriz, presidente dessa comissão. Seu nome, cumprimento os demais parlamentares. Em nome do doutor Luciano, eu gostaria de cumprimentar também todos os convidados, convidados, as pessoas que estão nos acompanhando. Deputada, eu pedi a palavra logo após o doutor. Exatamente, eu não vou aqui entrar nas questões que são inerentes à ciência, que eu acho que nós vamos ter aqui pessoas especializadas, tem aqui uma deputada na mesa que é formada em bioquímica, que tem muito mais condições de, a luz da ciência e dos efeitos da vacinação analisarem o cenário que nós estamos. Quero lamentar por que nós estamos nessa audiência. Em pleno 2024, depois de passarmos pelo complicado século XIX, e graças a Sabin, a Pastel e a Companhia Limitada, nós erradicamos uma série de doenças. Inclusive, olha a coincidência, a BBC de Londres acaba de publicar no seu site, em inglês, que um dos poucos países do planeta que não tem morte por sarampo é o Brasil por causa da vacina. Em todos os outros países do mundo, inclusive países europeus, mortes por sarampo estão ocorrendo e o Brasil não. Mas eu queria, doutor, se me permite, ler quatro leis aqui, porque aí eu vou entrar, deputada Macaé, na discussão da questão da lei, e dizer para os senhores e para as sozinhas, inclusive eu vi aqui um cartaz elogiando o Zema. Vocês não tinham que elogiar o Zema, vocês tinham que cobrar do Zema, porque fala de TikTok e fala em videozinho de Instagram, não tem poder legal. Então, ele fala, mas nós não temos nenhum decreto que determine e estabeleça aquilo que a lei determina, doutor. Por exemplo, em Santa Catarina, pelo menos em Santa Catarina, o governador que se posicionou contrário, ele teve a coragem de baixar um decreto. Ele teve a coragem de colocar na lei. Aqui não é obrigatório vacinar. O governador covarde de Minas, não. Porque ele ficou com medo do Ministério Público. Porque o Ministério Público de Santa Catarina manifestou-se contrário ao decreto que ele editou. Aqui, gente, não tem decreto. Tem fala de TikTok. Fala de TikTok. E nada é a mesma coisa para nós. Por que, deputada Beatriz Serqueira? Olha o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 227. Dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade, direito à vida, à saúde, alimentação, educação, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência. Estatuto da Criança e Adolescente. Constituição Federal. Não preciso nem ler, que todo mundo conhece. Mas vamos lá. O povo gosta da ditadura, né? Então, lei da ditadura militar. Lei da ditadura. 6.259 de 30 de outubro de 75. Sob plano nacional de imunização. As vacinações obrigatórias serão praticadas de modo sistemático e gratuito pelos órgãos e entidades públicas. Bem como pelas entidades privadas subvencionadas pelos governos federais, estaduais e municipais em todo o território nacional, professor Nair. Lei 13.979, de 6 de fevereiro. Sabe quem que sanciona? Jair Messias Bolsonaro. Está aqui, ó. É ele que assinou. É ele que torna obrigatório aqui, ó. Parágrafo terceiro. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente de várias pandemias, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Realização compulsória de vacinação e outras medidas. A lei aqui é do Bolsonaro, doutor. Não é desse governo. É... Aí, eu estou... Eu estou provocando aqui. Deputado Beatriz Serqueira. Porque nós estamos diante de uma ilegalidade desse governo. Requerimento, ó. Requerimento. Primeiro requerimento. Deixa o pessoal se manifestar. Não tem problema. Está aqui, é lei. Aí, a gente tem que recorrer ao latim. Dura lex, sede lex. A lei é dura, mas é a lei. A lei é dura, mas é a lei. Então, Minas está fora da lei. Por isso que eu estou provocando aqui, ó. Tendo-se em conta que o governador alegou que em Minas seria possível a matrícula de crianças sem a comprovação da vacinação, mas não deixou claro se tal procedimento seria permitido por meio de decreto ou ato administrativo, requer que seja informado o número do ato e que seja enviado o ato que possibilitou tal matrícula. Até o presente momento, consultei isso, doutora, não se vislumbrou nenhum ato que possibilite tal intento, parecendo se tratar de mera falácia política com intuito panfletário, o que pode se consubstanciar em desvio de finalidade e promoção pessoal por meios públicos. Também... Espera aí, espera aí, só um pouquinho. É uma dinâmica a casa, não é? Eu já te interrompi, só registrar a presença que está aqui conosco, o vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedral. Será que eu já te interrompi? Está ok. Outro requerimento, já estou lendo aqui, para o pessoal entender, que não adianta o governador falar, ele tem que decretar até para que o Ministério Público saiba como agir. Mediante fala de TikTok, fala de Instagram, não tem como vocês fazerem nada. Então, e não tem como vocês cobrarem o que está sendo colocado nesses cartazes aí. O governador falou, mas ele não fez, ele está enganando vocês. Então, estou pedindo aqui, e já estou encerrando, deputado, porque nós estamos aqui com leis. Então, o que as leis dizem? Para encaminhar o senhor governador Romeu Zema, aliás, para encaminhar a Procuradoria Geral da República em Brasília, pedir de providências para se apurar eventual ilegalidade na conduta do governador, na desobrigação das escolas da rede pública estadual da exigência de cartão de vacina para matrícula de crianças e adolescentes. Em recém declaração, o governador disse que não mais seria exigida a comprovação da vacinação, ferindo três leis federais, a Constituição, motivo pelo qual requer-se desse doutro Procurador-Geral que medidas sejam tomadas para que tal procedimento não vire rotina ou se essa irresponsabilidade possa espalhar para os demais estados. E além de outros requerimentos que a senhora vai ler depois, mas eu estou cobrando do governador que ele seja homem, já que ele disse que ele decrete, como fez o governador de Santa Catarina, cujo Ministério Público disse que a medida dele era ilegal. Aqui a gente não tem nem jeito de falar que é ilegal, porque o governador não teve a pachorra, a coragem, de decretar aquilo que ele disse em um vídeo no Instagram. São essas as considerações, deputada. Obrigada, deputado professor Cleiton. Na sequência, eu vou passar as considerações agora do médico infectologista, professor titular do Departamento de Clínica Médica, da Faculdade de Medicina, da UFMG, UFMG é sempre parceira nossa também, professor e médico Naito Pinambas. Obrigada pela presença e te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, Beatriz. Cumprimentando você, cumprimentando os deputados e deputados estaduais. Mais pertinho. Acho que está... Ah, agora melhorou. Muito obrigado, Beatriz. É um prazer estar aqui. Sempre que você for convocada aqui, estarei. Te cumprimento, cumprimentando as deputadas e deputadas estaduais, e a nossa deputada federal, Ana Pimentel. Eu tenho uma apresentação. Será que pode colocar para mim a apresentação? Por favor. Alô? Onde está a apresentação? Vai sair aqui. Já está na tela. Então, vou tentar ser breve e gastar meus 12 minutos, 15, mais ou menos. Pode passar o próximo. Por favor, o próximo slide. Isso. Então, esse retrato que nós vivemos na pandemia, Beatriz, eu acho que teve um movimento, eu acho que esse movimento de vacina, ele cresceu muito durante a pandemia, com o nosso ex-presidente. Ele saía, né? Aqui, inclusive, o governador falou que o vírus tinha que viajar em determinado momento e tudo mais. E eu já aviso as pessoas que a gente está vivendo o paradoxo da prevenção. Com a vacinação, a gente não... Quem viveu na década de 70 a epidemia de meningite, por exemplo, quem viveu a epidemia de poliomielite na década de 60, não tem mais. As pessoas acham que não tem, porque não precisa de vacinação. Esse é o paradoxo. Não tem, porque tem vacinação. Então, infelizmente, esse movimento cresceu naqueles últimos quatro anos, que, infelizmente, nós saímos dessas trevas. Voltamos à Idade Média. Eu queria que passasse o próximo. Vou passar uma série de slides. Pode passar, por favor? Só para mostrar. Dá mais um clique, por favor. Esses são os dados do Brasil, de 2021, até dezembro de 2021. Mostra de forma inequívoca, pessoal, a eficácia da vacina. A vacina funcionava, às vezes, na maioria das vezes, ela impedia a infecção. Quando não tinha infecção, aquela pessoa que a doencia, ficava no caso da COVID, ela não precisava ir para o hospital. Então, reduziu não só a mortalidade, mas reduziu também as visitas hospitalares. E é tão óbvio. Quem vai lembrar da pandemia de 2020, até meados de 2021, foi um caos no Brasil. O Brasil, infelizmente, foi um dos campeões de mortes. 700 mil pessoas morreram. A maioria dessas pessoas não deveriam estar... não precisariam estar mortas. E, depois, quando entrou a vacina de forma mais intensa em toda a população, houve a redução de mortes. Era muito óbvio isso. Pode passar o prós. Esse é o dado brasileiro. Esse dado, agora, pode passar, fazendo favor. Esse é o dado americano. Esse é um dado de final de 2020, ainda é 2021. A curva, vocês podem ver, na semana, o caso de COVID, hospitalizações e mortes. A curva azul, vocês podem ver. Esse é um dado do MMWR, que é uma revista que é sediada pelo CDC dos Estados Unidos. Você vê o número de casos em azul e o número de casos vacinados e não vacinados. Aí você vê hospitalizações. Você vê a curva mais escura, as pessoas que não vacinaram, e a última, a morte. Está óbvio que a mortalidade e a hospitalização foi muito maior naquelas pessoas que não se vacinaram. Pode passar mais um dado. Esse é o final de 2022. Vocês veem essa curva. Eu não vou entrar em detalhes, Beatriz. São várias estratificações. A curva de cima, ponteada em azul, são as pessoas acima de 60 anos já não vacinadas. E aquela que eu chamo a atenção lá embaixo, é a vermelhinha, são as pessoas acima de 60 anos vacinadas, aí é um número de casos com hospitalizações por COVID. Então, está tão óbvio que a vacina mudou completamente o nosso cenário da pandemia, que nós estamos aqui sem máscara. Muito por causa de todos nós aqui desse, que está aqui, devem ter tomado as cinco doses de vacina, abivalente, inclusive de reforço. Podemos ficar sem máscara nesse momento aqui. Pode passar o próximo. Aí eu chamo a atenção a esse dado, esse dado é importante, é um dado americano. Na primeira coluna, que me desculpe, está em inglês, não tenho tempo de traduzir, são as doenças que têm vacina. Tem varíola, difteria, sarampo, cachumba, rubéola, parará. Na segunda coluna, vocês podem ver o número de casos antes da vacina, e o ano está entre parênteses, o ano de maior incidência. Vamos pegar aquela assim, que nos é muito cara, vamos pegar a polio, que é a de baixo para cima, a segunda de baixo para cima. No ano de 1952, foram 21 mil casos de poliomielite nos Estados Unidos. Vamos pegar agora sarampo. 212 mil casos de poliomielite, de sarampo. Todo mundo lembrando, lembra que sarampo é uma doença altamente letal e transmissível. Aí, com a vacinação, veja sarampo. Sarampo, acho que o deputado falou que no Brasil não morre, mas nos Estados Unidos está morrendo, morreu em 99, está vendo? Em 2017. Porque lá tem esse movimento mais radical, e lá não tem o SUS, deputado. Lá as pessoas não têm onde vacinar, aqui nós temos o SUS, com a capilaridade do SUS, as pessoas vão em uma unidade básica de saúde e se vacinam com todas aquelas ali. Então, nos Estados Unidos, eram 212 mil casos, desculpa, 763 mil casos de sarampo para 99 casos. Não zerou porque lá tem um movimento antivacina que é um pouco mais forte do que aqui, infelizmente, esse movimento não prosperou aqui no Brasil. Aí nós pegamos a poliomielite, olha lá, tiveram zero casos de poliomielite em 2017 por conta da vacina. Isso é óbvio, é tão óbvio isso que, infelizmente, eu achava que esse, deputada Beatriz, era um tema já superado. Você não tinha que estar aqui falando sobre isso. A gente podia estar aqui falando sobre política de saúde. Eu acho que é legal, vamos discutir política de saúde. Vai discutir ciência, vacina, isso é um atraso. É uma energia que nos despeza. Eu fico cansado e muito deprimido por conta disso. Ter que falar o óbvio que a vacina funciona. A gente não era para estar aqui nessa comissária para discutir outras coisas, sabe, Beto? Mas, enfim, estamos aqui para discutir isso. Aí passa o próximo slide, por favor. Aqui no Brasil nós temos o PNI, que ele é invejável. Ele ficou quatro anos no limpo, tentando destruir o PNI, nos últimos quatro anos. Ele é uma referência mundial de vacinação. Nós temos vacina para mais de 40 doenças potencialmente graves no PNI, todas custeadas pelo Estado. Não é de graça, pessoal. Essas vacinas não são de graça. Pagas pelo nosso imposto. Nossos impostos estão comprando essas vacinas. Que uso da vacina? A gente viu o quão exitoso foi a vacina. O Brasil ganhou, em determinado momento, o selo de território livre do sarampo. Depois veio esse movimento todo. A gente teve alguns casos exportados. Não foi o caso autóctono. Mas, enfim, agora a gente voltou a fazer a campanha de vacinação. Vamos passar o próximo slide, por favor. Então, o que acontece nesse movimento antivacina? Houve uma partidarização da resposta da COVID. A gente viu isso, infelizmente, aqui no Estado de Minas Gerais. O vírus tem que viajar, é uma gripezinha, o brasileiro é fraco, enfim. Houve essa partidarização, uma coisa absurda, uma coisa criminosa, eu digo de passagem. Autoridades fazendo campanha abertamente contra a vacinação, porque vacina causava AIDS. Imagina, um representante máximo da nação falar que vacina causa AIDS, ou que vira jacaré, isso é criminoso. Isso é criminoso. E essa impunidade, essa herança maldita da impunidade, essa pessoa que falou, tinha que estar presa. A gente não pode, na atual conjuntura nossa, a gente não pode conviver com esse tipo de pessoa que faz uma campanha dessa. Durante aquele momento, repito, o Brasil teve 700 mil mortes por Covid. 20% dessas mortes foram mortes evitáveis. Eu estava lendo para preparar essa aula, eu li essa, resgatando a história da pandemia do Brasil, o ministro da Saúde, o Queiroga, depois que a Anvisa aprovou a vacina para criança, foi aprovada a vacina para criança, e o ministro teve que disparar de fazer uma audiência pública para avaliar se ela ia ser incorporada ou não. E a vacina estava disponível. Quantas mortes não foram ocorrer por causa desse atraso? Quer dizer, ele está aí, está solto, foi crime do ministro da Saúde, que é médico. Desacreditaram as autoridades sanitárias, as sociedades científicas. Eu nem falo de UFMG, da Fiocruz, que está aqui, porque eu falo da sociedade de pediatria, de infectologia, da sociedade de imunologia e da medicina tropical. Todas as sociedades falaram a favor da vacina, da importância da vacina. E isso, a impunidade contra esses políticos gerou essa herança maldita que está tentando renascer aqui em Minas Gerais. Pode passar o próximo? Estou caminhando para o final. Pode passar o próximo, por favor? Então, só para ter uma ideia do tamanho do estrago que nós estamos vivendo, em 2020, 600 mil crianças estavam sem a dose de sarampo. De 2012 a 2021, 3,5 milhões de crianças sem a terceira dose de poliomielite. Aí eu chamo a atenção, pessoal, que o vírus da poliomielite, o vírus selvagem da poliomielite, ele foi encontrado em Letícia, no território, território do Peru, divisa com o Peru, com o Brasil. Nós corremos, naquele momento, o risco grave de ter um surto de poliomielite, paralisia infantil, Macaé. Imagina se ele voltar, coisa do século passado, coisa da Idade Média, absurdo, não é? E 5 milhões sem vacina de meningite tipo C, que vão lembrar, na década de 70, a mortalidade que teve a epidemia de meningite tipo C. Pode passar o próximo, por favor? Feliz, aí esse é o dado, um resumo, esse é o dado, o estrago que foi feito da política anti-ciência e negacionista, você vê a coluna lá de 2013 para 2018, para frente, tudo em vermelhinho, mostrando que está aquém da cobertura vacinal. Naí, eu vou só te interromper, porque eu fiz um pedido no início, para que todos os convidados tivessem a sua fala respeitada. Então, eu vou pedir para quem está batendo nos vidros, parem de bater nos vidros, porque é importante que todos os convidados sejam escutados. Então, eu vou fazer um pedido para quem está batendo em vidro, como uma forma de atrapalhar a fala da pessoa, pare com esse comportamento. A gente está em uma comissão de educação, além da ciência e tecnologia, porque a gente vai ouvir opinião diferente aqui. Aí, quando eu ouvi a opinião diferente da minha, eu faço o quê? Começo a quebrar a xícara? Aqui? Começo a jogar copo no chão? Não. Eu vou ouvir a opinião diferente da minha, sem ficar batendo em absolutamente nada. Então, da mesma forma, eu peço que aquelas pessoas que estão tentando tumultuar a audiência pública, porque ela vai acontecer, aqui é uma comissão que discute conteúdo, a gente que já está acostumado com isso, sabe disso, a gente não pode ter nenhum convidado ou convidada constrangido em não falar, em diminuir a sua fala, porque está sendo, está batendo no vidro, está gritando durante as falas. Eu gostaria, então, que os convidados e convidadas dessa audiência fossem respeitados. E quem está fazendo bateção em vidro, como forma de tumultuar a audiência, eu quero pedir que cesse com esse movimento. eu peço desculpas por ter interrompido uma fala tão boa, tão importante. E eu fiz um combinado no início, e eu quero que esse combinado seja cumprido, porque eu vou ouvir opinião diferente da minha. Aí eu vou começar a quebrar a xícara aqui, vou jogar a xícara para o alto. Não vou fazer isso. Então, é muito importante que as pessoas são convidadas da Assembleia Legislativa. Quando a gente realiza uma audiência pública, essas pessoas são convidadas do Poder Legislativo. estão muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui para o debate. Então, eu te devolvo a palavra para que você continue. Muito obrigado, Bela, isso. Obrigado. Então, só para voltar nesse quadro, o que o negocianismo levou? Aquela coluna de 2018 para lá, tudo ficou abaixo do ideal de vacinação. Mais uma vez, chama atenção para a poliomielite, chama atenção para a triplice viral, está vendo? A triplice viral está ali, de um ano de idade, olha lá, 72% da poliomielite, está ali em torno de 50... Não, 59%, tinha esquecido esse dado, 59% de cobertura vacinal. Lembrando isso, o vírus estava batendo na nossa porta ali no Peru. Enfim, então, esse é o quadro que a gente viveu durante os últimos quatro anos, que ganhou esse negócio, estava ganhando força, esse movimento, mas, felizmente, passa o próximo, a gente teve... Pode passar o próximo, por favor? Eu não sei o que está passando. Aí veio a nossa redenção, aí veio tudo, aquela eleição, nós colocamos um ministro de saúde que respeita a ciência, respeita a ciência de onde que ela vier, se é da direita, se é do centro, se é da esquerda, sabe, Beatriz? Ela disse assim, o que está mostrando? Essa é a ciência, então, vai ser isso, independente de que lado ela vai estar. Então, mostra, ela fez, foi logo no início do ano passado, esse movimento grande que foi feito, mostrando como foi eficaz, e, felizmente, a gente resgatou, é igualzinho andar de bicicleta, sabe, o brasileiro não esqueceu andar de bicicleta. Aí, levantou, olha, poxa, tem uma vacina, é importante, teve, claro, teve vários mecanismos para poder aumentar a vacinação, vacina na escola, nós vamos falar disso, depois da escola, e o brasileiro falou assim, ai, gente, tem um treino de vacina, esse negócio é bom mesmo, pode passar o próximo. Aí mostra, vai passando, das sete, das oito vacinas, volta só um pouquinho, das oito vacinas para crianças até o ano de idade, sete atingiram o nível adequado. Pode passar o próximo. Olha 2023, olha como é que aumentou. Então, sim, houve o resgate da ciência, houve o resgate do SUS, que tinha sido capturado por um bando de loucos, houve aumento, essa tendência de aumentar, a gente ainda não está chegando lá, mas nós vamos chegar lá, pode passar o próximo, esse é menor de um, esse aqui é para um ano de idade, vamos ver a tripse viral lá, 87 a primeira dose. A primeira dose, tripse viral, Luciana, ela quase que protege 100%, só 3% é 4% da população que precisa da segunda dose. Então, aquele dado lá, 87%, é muito bom. E a expectativa nossa é que todas essas vacinas aumente a cobertura vacinal ao longo desse, pode passar ao próximo, já chegando para o final, eu acho, sabe, a gente está vivendo um retrocesso cognitivo e civilizatório. Eu acho que a sociedade não pode tolerar essa estratégia eleitoreira de alguns políticos a saúde como combustível, não pode, Beatriz, isso é criminoso. Eu posso discutir política e política de saúde, vão discutir política e política de saúde, mas discutir a ciência, isso é criminoso, é crime. Quem passou a linha em vermelho foi o governador, foi o ex-presidente do Brasil que passaram a estatal da linha em vermelho. Eles abusaram e eles colocaram a vida das crianças em risco. E o Brasil sempre baseou suas decisões nas melhores evidências científicas. Aí eu chamo a atenção, a saúde pública deve estar acima de qualquer outro interesse. Temos que recuperar a nossa capacidade de indignação e reagir diante dessa politicagem grosseira. Isso é vil, isso é grosseiro, isso é tosco, isso é criminoso. Pode passar, eu acho que é o último slide. E eu acho que a coisa mais legal que tem, se é professor ou se é que você sabe, a parceria educação e saúde, ela funciona, tanto é que tem um PSE, Programa de Saúde na escola, nenhuma criança vai deixar de estudar, porque o cartão de vacina não está, tem nenhuma criança que deixou de estudar por causa disso, você sabe muito bem disso. Ao chegar na escola com o cartão de vacina, a mãe, às vezes, nem sabe que tem que tomar aquela vacina. A professora fala, só fulano, só criança, precisa tomar essa, essa e essa vacina. Inclusive, tem campanha dentro da escola, então a parceria educação e saúde, ela sempre foi boa e foi um dos motivos do Programa Nacional de Imunização ser tão exitoso no Brasil e ser modelo mundial. E agora, não vem um governador e fala que não precisa, ele está, olha só, ele está jogando contra a educação e contra a saúde ao mesmo tempo, uma fala criminosa, no mínimo é criminosa. Então, eu falo para os pais e as mães responsáveis. Se tem uma dúvida, tem pessoa que não gosta da universidade, tem pessoa que não gosta da Fiocruz, procura a sociedade brasileira de especialidade, que não tem nada de político ali, muito antes, tem, claro que tem. Procura o que fala a sociedade de pediatria, o que fala a sociedade de imunização, o que fala a sociedade de medicina tropical e a sociedade de infectologia. Todas as sociedades defendendo a vacina, independente da postura política daquela diretoria. Aí eu chamo a atenção, o Luciano já colocou aqui, o doutor Luciano já colocou aqui, o Ministério, é dever do Ministério Público zelar pelo interesse coletivo e fiscalizar e aplicar a aplicação das leis. E eu estou perto para não brincar com a vida das nossas crianças, e você está brincando com a vida das nossas crianças. Eu acho que esse era o último slide, não era? Era. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Unaí, lembrando que as apresentações que foram feitas nesta audiência ficam disponíveis no portal da Assembleia, só consultar essa audiência pública. Eu quero registrar que estão conosco o deputado Caporezo, o deputado Bruno Engler, o deputado, meu líder, meu líder, aqui na Assembleia, o deputado doutor Jean Freire e também o deputado doutor Jean Freire e é presidente. É presidente? Ou da frente, coordenador? O que é? É coordenador da frente parlamentar em defesa da criança e adolescente aqui da Assembleia Legislativa. Registrar também... Cadê o Rodrigo? Registrar também a presença do deputado Sargento Rodrigues, que é presidente da Comissão de Segurança Pública. Olha, a gente acertou tanto nessa audiência que ela está concorridíssima. Então, agradecer a todo mundo que veio prestigiar. O Bruno, eu já citei, já convidei ele a estar aqui com a gente. A gente acertou demais nessa audiência, que está uma audiência concorridíssima para uma segunda-feira. Muito bem, muito obrigada por todo mundo aqui que está engrandecendo essa audiência pública. E eu vou passar a palavra agora às considerações do deputado Caporese. Depois a gente volta para mais um convidado ou convidada. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, principalmente ao grupo aqui que está nessa luta contra a vacinação obrigatória. Antes de começar a minha fala, eu quero falar aqui que a deputada Chiara Biondini avisou que talvez fosse atrasar, mas que considera isso aqui também uma pauta muito importante para ela. pelo critério político que é importante, eu acho fundamental começar falando por uma questão de coerência. Muitas das pessoas que estão aqui hoje acreditam na luta do feminismo, como se fosse algo positivo. Eu não acredito nisso. Mas o feminismo fala tanto em meu corpo, minhas regras, mas quando o assunto é vacinação, isso aí muda para o quê? Seus corpos, as nossas regras. Então é algo bastante ditatorial, é muito diferente. Mas vamos lá, já que se falou tanto a respeito de vacinação, vamos trazer aqui alguns argumentos técnicos que são importantes de serem ditos aqui. Primeiramente, o aspecto legal. Está lá no artigo 15º do Código Civil, abro aspas, ninguém pode ser obrigado a se submeter com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Também está ali a autonomia da vontade e a faculdade que o indivíduo possui para tomar decisões na sua esfera particular, de acordo com seus próprios interesses e preferências. No caso, em tela, o governo federal quer obrigar a vacinação para crianças entre seis meses e quatro anos. Isso não está de acordo com o nosso Código Civil, evidentemente. Mas vamos trazer aqui argumentos científicos. Qual o argumento, gente? Pode ser melhor do que a própria bula da vacina? Ou será que os especialistas aqui não leram? Será que os especialistas aqui não leram a bula? Eu vou ler. Está lá na bula da Pfizer o seguinte. Desconhece-se a duração da proteção proporcionada pela vacina, uma vez que ela ainda está sendo determinada por ensaios clínicos em curso. Também está lá. A vacina Cormitav Omicron XBB 1.5 não pode ser utilizada durante a gravidez por ausência de dados. E teve gente grávida sendo vacinada no Brasil. O doutor Caio Salvino, que é farmacêutico, bioquímico, microbiologista clínico, doutorando em saúde pública e atualmente considerado um dos maiores especialistas em COVID no Brasil, analisou todos os relatórios do Ministério da Saúde. E ali se falou o quê? Que a eficácia das vacinas de mRNA, monovalente, bivalente, prevenção, causam a prevenção dos atendimentos de emergência e atendimentos de urgência associados ao COVID. E aqui é que vem a parte mais interessante, porque quem falou antes de mim é um médico infectologista da UFMG, o Naito Pinambás. Ele falou tanto que a ciência não se questiona. Ele só não falou que nenhum desses estudos passou pela questão do teste duplo-cego randomizado, que tanto se falava. Então, simplesmente, não tem a testagem. Onde está a ciência uma hora dessa? Essa hora se esquece. Sabe por quê? Porque é 100% comércio e 0% ciência. A gente sabe que as farmacêuticas estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas, nessa hora, a esquerda não tem problema nenhum com o capitalismo. Nessa hora, caminha todo mundo junto. Agora, vamos lá. É interessante que a vacina, evidentemente, de mRNA pode causar uma doença inflamatória permanente, a chamada doença autoimune, que, inclusive, a OMS, que era critério para a esquerda antes e agora não é mais, falou que não recomenda a vacina, não é para criança, não. É para criança até adulto, 19 anos. A OMS falou isso. Não é o deputado Capoeira que está falando. Então, isso deveria ser lembrado aqui também. Mas o que diz o ECA? O ECA vai completar agora 34 anos de história. Tem quase a minha idade, eu tenho 35. E o ECA fala que é dever do Estado prestar educação para as crianças. Então, o governo Lula fala o seguinte, ou você se vacina, criança, ou a gente não vai te dar educação. É que nem na hora de tratar as pessoas do Bolsa Família, os mais pobres. Eu falo isso que me dói, eu recebi o Bolsa Família, eu sou de origem pobre, e o governo falou o seguinte, ou você vacina ou não vai receber. Então, trata quem mais precisa na base da humilhação, pisa no mais pobre. E, é claro, sempre em nome da ciência. Só que a ciência deles não tem teste duplo-cego, não tem orientação da OMS, e desconsidera por completo que essa tecnologia da vacina é nova, nunca foi utilizada antes, é mRNA. É engraçado também, porque eu fui vacinado contra paralisia infantil, eu estou imunizado, eu não peguei paralisia. Eu fui vacinado contra febre amarela, eu não peguei. Varíola, a mesma coisa. Sarampo mesmo, coqueluche. Mas, a vacina de Covid não é imunizante, é amenizante, porque você pega fraquinho, pega menos. Aí está aqui, uma grande pensadora da esquerda, Vera Magalhães, testa positivo para Covid após carnaval. Tomei cinco vacinas, ela tomou cinco doses, e ela pegou Covid. Nossa, que imunizante, gente. Olha, é impressionante o malabarismo retórico que essas pessoas fazem para tentar questionar algo que grita aos olhos. A verdade grita aos olhos aqui. Então, eu trouxe aqui também esse gráfico que mostra o lucro da Pfizer, que é extremamente alto. Nós devemos respeitar a soberania da família sobre seus filhos. Não cabe ao Estado tratar a população como se fosse gado. Eles falavam que o bolsonarismo tratava o povo como se fosse gado. Mas eu nunca vi obrigar as pessoas a vacinar com um experimento genético que a própria OMS não recomenda a utilização para crianças. Então, nós devemos ter respeito. Eu estou vendo, inclusive, agora, o médio infectologista, o Naito Pinambas, está sorrindo aqui, está dando risada. Ele é o especialista. Passou pelo teste duplo-cego randomizado? Não passou. Não passou. Não inventa que não passou, não. Agora, vamos lá, gente. Por fim, está aqui, os dados, porque a matemática não mente. Um estudo que revisou dados de 38 países descobriu que a taxa de letalidade entre 0 e 19 anos foi de 0,0003. três mortes a cada um milhão de infectados. E vocês querem inocular os nossos filhos, as nossas crianças de Minas, com esse experimento genético? Façam isso com rato de laboratório e respeitem as nossas crianças. Respeitem a soberania da família. Ninguém concorda com isso. Agora, já que se fala tanto de democracia, abre aí um referendo e vamos escutar a população para ver se eles estão confiantes na vacina, como vocês dizem, mas a maior de todas as imposturas que existem aqui é comparar essa vacina de mRNA com as outras vacinas consagradas que são seguras. Todo mundo que está aqui é a favor da vacina. A gente não é a favor de ser feito de rato de laboratório por experimento genético. Então, podem ter certeza, nós vamos lutar contra a obrigatoriedade dessa vacina e proteger a saúde dos nossos filhos. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. A palavra é o deputado Bruno Engler. Beatriz, eu posso direito de resposta? Eu encaminho depois. O deputado já tinha pedido a palavra, eu encaminho. Está bem? Deputado Bruno Engler. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, antes de iniciar a minha fala, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria aqui de registrar a presença nessa audiência pública da doutora Cláudia Somucci, hematologista, uma pessoa a qual eu conheço, muito respeitada, sei da seriedade do seu trabalho, e gostaria de pedir à vossa excelência, presidente, se seria possível que nós a ouvíssemos também como uma profissional médica da área, respeitada, dentro desse âmbito, dessa audiência complexa, extensa, democrática, vossa excelência, presidente, tenho o poder de conceder ou não, mas eu gostaria de fazer esse pedido se a gente pode também ouvi-la. Vossa excelência acha que é possível? Eu vou analisar. Vossa excelência vai analisar? Agradeço, espero que, em nome da democracia e do amplo debate, a gente possa ouvir também o posicionamento dela. Agradeço que vossa excelência leve em consideração. Pois bem, senhora presidente, a gente está discutindo aqui a questão de legislação, da obrigatoriedade ou não da vacina para matrícula de crianças no sistema de ensino de Minas Gerais. Foram citadas aqui diversas leis, decreto de Santa Catarina que aqui não teve. Eu gostaria de falar sobre a Lei 23.787 de 7 de janeiro de 2021, aqui do nosso Estado de Minas Gerais. Essa lei é fruto do projeto de lei 2.230 de 2020 do ex-deputado André Quintão e ela teve uma emenda de autoria minha e do deputado Sargento Rodrigues, que aqui também se faz presente, que fala em seu parágrafo único do artigo 1º, que a vacinação da Covid-19 será facultativa e gratuita. Isso foi um projeto de consenso aqui na casa. Todos os deputados votaram a favor. Vossa Excelência votou a favor, o professor Cleiton votou a favor, o doutor Jean votou a favor. Alguns colegas aqui são de primeiro mandato, então não tiveram oportunidade de participar dessa votação. Mas o consenso que nós chegamos é que o governo seria obrigado a fornecer a vacina, mas que essa vacina seria facultativa, seria opcional. A partir do momento que você condiciona o direito à educação, que é um direito fundamental, a aplicação dessa vacina, você está obrigando as famílias a aplicarem essa vacina nas suas crianças. E é importante aqui fazer uma diferença. Se falou aqui de vacina de sarampo, de vacina de poliomielite, de outras doenças, a gente não está tratando dessas vacinas. Quando o governador se posicionou publicamente ao lado do senador Cleitinho, do deputado Nicolas, ele falava especificamente da vacina contra a Covid-19. Uma vacina que foi desenvolvida às pressas devido ao caráter de urgência da pandemia e que por legislação aprovada neste parlamento com voto de todos os deputados é facultativa. Então a gente não pode agora querer passar por cima da lei que a gente mesmo votou e dizer para o pai e dizer para a mãe olha, você é obrigado a vacinar seu filho contra a Covid. É sobre essa vacina em específico apenas que nós estamos discutindo. Então, ao contrário do que alguns querem transparecer, a criança não pertence ao Estado. A criança pertence à família. Isso aqui é uma discussão sobre liberdade. Respeitem a liberdade das famílias, respeitem a facultatividade da vacina que foi aprovada neste parlamento. Não pode agora a gente querer por pressão política obrigar o governador Romeu Zema a desrespeitar a lei que nós mesmos votamos de forma unânime. Quem quiser vacinar os seus filhos tem todo o direito a vacina estar no sistema de saúde. Quem não quiser também tem que ter o seu direito respeitado. Palavra para as suas considerações, deputada Lohana. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos os colegas, deputados e deputadas. Boa tarde aos nossos convidados que tão gentilmente atenderam ao convite dessa casa por uma discussão tão importante. Boa tarde ao público presente aqui hoje que veio participar e mostrar suas posições numa tarde que a gente tem a oportunidade de ouvir especialistas, de estar junto. Eu gostaria só de trazer alguns temas que eu acho que a gente precisa trazer uma racionalidade a essa conversa. O doutor Unaí trouxe pontos muito importantes. eu acho que quem vê um gráfico e não se contenta e não entende a partir do que vem um gráfico, a tentativa da explicação é meio poliana, é meio otimista demais. Mas a gente segue, a gente segue poliana, a gente segue otimista, porque a gente segue acreditando que a discussão vale a pena e se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é que essa não é uma discussão sobre liberdade ou sobre direitos. Por quê? Ninguém é livre para andar 160, 180 km por hora numa rua. Ninguém é livre para fumar num ambiente fechado. Ninguém é livre para fazer o que coloca em risco o outro. A gente não tem essa liberdade. Quando a gente nasce numa sociedade civilizada, a gente nasce dentro de um pacto coletivo, no caso do Brasil da Constituição de 88. A gente está submetido a todas essas leis, gostemos ou não, tem algumas que eu não gosto, mas a gente está aqui submetido a todas elas e a gente tem que cumprir todas elas. A gente não tem liberdade para fazer o que a gente quiser. E aí a imunidade coletiva entra nisso. As pessoas que estão aqui, que são médicos, que são enfermeiros, que são químicos, que são biólogos, eu sou bioquímica de formação pela Federal de São João Del Rey, a gente sabe que a imunidade, ela depende do ponto de vista central da coletividade. Não adianta nada uma pessoa se vacinar, outra pessoa se vacinar, se a maioria não se vacinar. Primeiro, porque um grupo expressivo de pessoas não vai poder se vacinar. A gente tem os imunossuprimidos, pessoas que estão em tratamento, por exemplo, de alguns tipos de câncer, pessoas que têm vários tipos de doença não podem se vacinar. Essas pessoas já estão em risco por si só. E se a gente já não se vacina, eu, pessoa plenamente saudável, plenamente apta para me vacinar, eu sou um reservatório de mutação. O vírus vai circular muito mais, podendo ter mutações, podendo aparecer variações e diminuindo a eficácia da vacina. Então, se a gente está dentro de uma sociedade onde a nossa liberdade não é ilimitada e o nosso direito esbarra no momento em que ele prejudica o direito do outro, a gente precisa saber que a nossa condição de pessoas saudáveis que podem se vacinar deveria ser uma obrigação civil. E aí a gente tem uma perspectiva muito importante, que é a perspectiva de que quando a gente está falando dessa situação da imunização coletiva, a gente também ouviu muita gente falando que essas vacinas foram feitas às pressas. Eu acho que falta um pouco de leitura e eu não culpo as pessoas que não têm essa leitura, porque a leitura científica, não é, doutor Unaí? Ela é uma leitura muito restrita mesmo. Mas a vacina do COVID, ela tem estudos preliminares, não para o COVID-19, mas para o SARS. A gente tem esses estudos desde 2003. O primeiro surto do SARS aconteceu em 2003. Depois a gente teve um outro surto em 2012. E todo o arcabouço dessa vacina que a gente toma hoje já estava pronto desde lá atrás. A adaptação que foi feita em 2019, 2020, quando essa vacina foi de fato feita, foi só a adaptação de mudar a proteína. Foi só colocar a proteína spike ali a partir do RNA mensageiro para que ela conseguisse ter uma abrangência para a nova mutação que era a mutação que causou a pandemia que a gente viveu. Então, é só isso. Quando a gente vai pensar, o primeiro carro só foi feito em 1800 e tanto, 1890, se eu não me engano. E depois a gente fez vários outros tipos de carro. A gente fez SUV, a gente fez carro off-road, a gente fez carro sedã, a gente fez aquele carrinho pequenininho de andar dentro da cidade que aparece em filme italiano, Cinco e Cento. A gente fez vários outros tipos de carro, mas a gente demorou um tempão para chegar na tecnologia do primeiro carro. Uma vez atingida, a gente caminhou para poder fazer a tecnologia de forma muito mais rápida. E a mesma coisa com a vacina. Para além disso, tem uma outra questão que eu queria trazer, que é sobre como que as pessoas, elas mudam a métrica dela para se curvar a ideologia política. Agora, está todo mundo cobrando a vacina da dengue. E a vacina da dengue, pela métrica desse pessoal, também pode ser considerada uma vacina nova, entre muitas aspas, já que vacina segura para eles é vacina com cento e tantos anos. Se for para considerar que ela é uma vacina nova, por que tanta cobrança da vacina da dengue? Eu estou cobrando a vacina da dengue também. Acho que a gente tem que cobrar o Ministério da Saúde. A resposta oficial que eles dão é de que compraram todo o lote disponível e a gente tem que exigir isso mesmo, que todos os lotes disponíveis sejam comprados, porque o Brasil é uma pátria vacinadora, porque o Brasil é uma pátria que tem o Zé Gotinha, porque o Brasil é uma pátria que tem programa de saúde na escola. A gente vacina, é vacina no braço. Então, a gente tem que cobrar o governo federal. Mas, para quem acha que a vacina da Covid é muito feita às pressas, não deveria estar cobrando a vacina da dengue. O outro ponto que eu queria trazer, que o professor Clayton trouxe com muito brilhantismo aqui, mas eu acho que a gente tem que repetir toda hora, porque vale a pena, é que a vacinação é lei. Não interessa o que a gente pensa, o que a gente não pensa, ela é lei. O que está no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente é obrigatória a vacinação para as crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. E, por incrível que pareça, as vaias não mudam o ordenamento jurídico. O outro ponto que eu queria trazer é que, apesar de agora que o caldo entornou, que a água esquentou, que o leite entornou, quem já ferveu o leite da roça em casa sabe, que se a gente ficar olhando, ele não entorna, mas se a gente virar um segundo para conversar, ele entorna. Agora o leite entornou. E o governador Romeu Zema está sendo muito pressionado por causa da sua fala irresponsável, criminosa e tudo mais. Agora ele e os seus aliados têm dito, Beatriz, que a fala não foi sobre apenas, não foi sobre todas as vacinas, foi sobre vacina da Covid. Gente, eu juro para vocês, eu já tive a infelicidade e o esforço psicológico de assistir aquele vídeo umas cinco vezes para tentar entender se era só sobre vacina da Covid. Não se fala a palavra Covid naquele vídeo, se fala de vacina. Vacina. Apenas vacina. Então não adianta aliado nenhum vir aqui, ou vir a público, ou ir às redes, ou ir à imprensa, ou ir à justiça e dizer que o governador falava apenas da vacina da Covid. Ressalto que se ele estivesse falando apenas da vacina da Covid, já seria um absurdo. Mas ele falou vacina. Então eu quero deixar aqui de público que fica nas costas do governador, presidenta, cada criança com sequela de poliomielite que não se vacinou. Fica nas costas do governador cada criança infectada com sarampo. Fica nas costas do governador cada criança que sofrer com uma dessas vacinas que a gente já tinha acabado, que a gente já tinha erradicado há anos e anos e anos, como o doutor Unai falou. Vacinas que a gente nem imaginava, problemas que a gente nem imaginava que a gente ia ter, problemas que tem cara de idade média e a gente está vivendo de novo. Isso é um atraso completo. Então, como o governador falou vacina, ressaltando que vacina da Covid já seria muito sério, mas como ele disse vacina, está no colo do governador cada morte de cada criança por sarampo, poliomielite ou qualquer uma dessas doenças que foram erradicadas. Por fim, eu quero deixar aqui registrado os meus parabéns para o pessoal de Belo Horizonte que entrou no STF contra a fala do governador Romeu Zema e para a deputada Beatriz que também provocou o Ministério Público porque a gente precisa ter responsabilização pelo que a gente fala. Só que o governador foi tão incompetente, tão omisso, tão medroso, é uma mistura de tudo, que ele não teve coragem de publicar o ato administrativo que fizesse valer a fala dele no vídeo. Então, é isso. O que o Ministério Público vai fazer? O ordenamento jurídico permanece o mesmo. Não houve alteração no ordenamento jurídico e, por incrível que pareça, o TikTok ainda não altera as leis do nosso Estado. Então, a gente precisa garantir que o governador vai se posicionar na forma institucional, que é o ordenamento jurídico, para que a gente consiga combater todas essas medidas. Eu ressalto, a fala do governador não foi apenas sobre vacina do Covid. Se assim o fosse, já seria sério. Foi sobre todas as vacinas e está no colo dele cada criança com sequela a partir do ano de 2024. Obrigada, Presidenta. Presidente, pela hora. Obrigada, Presidenta. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Os trabalhos estão suspensos. Presidente. A presidência da Secretaria de Estado da Educação, vai ser a Rosália, vai ser a próxima a falar, mas, antes da Rosália, eu vou passar para o Nair e fazer alguns esclarecimentos. Na sequência, então, a Rosália, está bem? Quero registrar a presença do deputado federal Rogério Corrêa, que está aqui conosco. Muito obrigada pela presença. O Nair, na sequência, eu vou passar para a Rosália. Você é rápido, Beatriz. É só responder o colégio do deputado. Pela hora, Presidente. O senhor quer falar antes dele? Antes. Antes, por gentileza. Aguardo um minutinho, Nair. Sim, deputado, pela ordem. Você tem como aumentar isso? Aí, pela dor do som aqui, parece que não está hoje muito feliz com a minha presença. Presidente, é só uma questão de ordem dos trabalhos. Eu vi, inclusive, o infectologista aqui se manifestar pedindo uma uma direita de resposta, né? Regimentalmente, aqui, quem pede direita de resposta é deputado para deputado. Regimentalmente. Obviamente que a presidente vai decidir. Até porque, dependendo da resposta que a V. Exª autorizar, o deputado também terá direito de pedir a réplica ou o tréplica. É, porque aqui nós temos um regimento e o regimento precisa ser seguido. Com relação ao regimento ainda, presidente, o artigo 125-A diz o seguinte, o requerimento que solicitar a realização de audiência de convidados ou audiência pública indicará a matéria a ser examinada e os expositores a serem convidados garantida tanto quanto possível a representação das diversas correntes de opinião existentes. Com base no próprio regimento, presidente, eu faço um apelo, V. Exª sempre foi sempre criteriosa com a questão do contraditório, porque isso é o exercício de democracia. Então, antes mesmo da minha fala, presidente, o deputado Bruno Engler solicitou que a doutora Cláudia Somos, se eu não estiver equivocado, me corrija o nome, que ela também pudesse ser ouvida aqui, nesse ambiente, como parte também do contraditório. Assim, nós ficaremos em sintonia com o regimento interno e, obviamente, a audiência terá aí vozes favoráveis contra o objeto aqui em pauta. Após a manifestação dela, presidente, aí eu solicito que a V. Exª possa fazer a minha inscrição para que eu também possa me manifestar aqui conforme o tempo que tem sido dado aos demais delegatores. Obrigado, presidente, pela ordem. Obrigada, presidenta. Antes de passar a palavra à V. Exª, o objeto desta audiência, colegas, deputados e público todo que nos acompanha, debater a importância da adoção de estratégias ou medidas pelo governo do Estado para ampliação da campanha de vacinação de crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas do Estado, com base no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Esse é o objeto da nossa audiência. É claro que é um objeto num contexto da fala do governador que já foi dita aqui várias vezes. Então, a dificuldade, deputado Targento Rodrigues, assim como o colega Bruno Engler, de eu aceitar a sugestão dos dois colegas é que é possível ter contraditório nessa pauta é possível ter contraditório a ciência. Nós não estamos tratando de uma audiência de opinião. Então, Vossa Excelência sabe do apreço que eu tenho pelo parlamento, da importância das audiências. Eu sou campeã de audiências públicas na Assembleia. Não é à toa que eu acho que a audiência é um espaço democrático, é um espaço plural, é um espaço de participação. mas aceitar a tese de que este objeto tem contraditório é, neste caso, transformar a ciência em opinião e, portanto, corroborar que seja possível movimentos antivacinas. Então, eu dou retorno à Vossa Excelência, dou retorno ao deputado Bruno Engler, nenhuma questão quanto à pessoa que Vossa Excelência indicou. não se trata da pessoa, se trata dessa ideia de que, na ciência, a gente vai disputar contraditório, como se fosse possível esse lugar de opinião sobre a importância de vacinar ou não a escola no meio disso. Então, respondida à questão de ordem de Vossa Excelência, já dando um retorno também ao colega Bruno Engler, eu não estou dando direito de resposta ao médico infectologista e professor Unaito Pinambá. eu estou dando a ele o direito de fala como presidenta conduzindo os trabalhos. Então, saco a palavra o deputado. Presidenta, eu vou primeiro dar a palavra ao médico Naito Pinambá. Na sequência, eu volto para questões de ordem. tá, Beatriz? Então, é só dizer, Beatriz, fique à vontade. É só dizer para o deputado que, às vezes, ler o artigo científico é complicado. Lembrando que todas as vacinas tiveram duplo cego. Então, um grupo tomou vacina, outro grupo tomou placebo, tomou uma injeção inócua e acompanhou ao longo do tempo e viu que aquele grupo que tomou vacina, depois que abriu, chamo duplo cego por conta disso, abriu que aquele grupo que tomou a vacina real teve menos casos ou casos menos graves do que o grupo que viu o deputado que tomou o placebo. Então, foi randomizado, duplo cego, pareado, sorteado, quem ia tomar uma coisa, quem ia tomar outra. Era só isso, Beatriz, muito obrigado. Obrigada, deputada, o Naito Pinambá. Eu vou passar a palavra agora, eu estou sendo induzida a erro aqui, o Naito, você percebeu? Eu vou passar, ter um pedido pela ordem do deputado Elego Pimentel, depois ter um pedido pela questão de ordem do deputado Bruno Engler e depois, os dois pedidos, nós vamos voltar a palavra à nossa convidada da Secretaria de Estado da Educação, está bem? É deputado Elego Pimentel. Obrigado, Presidenta Beatriz e todos os convidados, deputados e deputadas. Nós chegamos nesta comissão no horário convocado para audiência pública, sou coautor com tantos outros que aqui estão, temos convidados que aqui ainda não tiveram direito de fala garantido e nós tivemos a presença de deputados na tentativa de tumultuar, como se nós estivéssemos aqui prestando serviço para um terço do público que eles acham que está aqui presente. Então, gostaria de pedir em que pese esta tentativa de provocação em regimental, que se pudesse acompanhar aquilo que foi combinado com a presidente desde o início para que a gente não caia na esparrela dos provocadores de transformar audiência pública num ringue para a situação deles em relação à ideologia. Eu quero pedir à presidente que possa manter aquilo que nós combinamos no início dessa audiência, inclusive com aqueles que são autores do requerimento. Gratidão. Presidente, artigo 64. Presidente. Eu vou dar a palavra ao deputado Bruno, Engler, que pediu novamente, e, na sequência, depois do Bruno, eu vou dar a palavra à representante da Secretaria de Estado da Educação, porque ela tem horário e nós queremos que a audiência aconteça. E ela vai acontecer com todos os nossos convidados e convidadas falando. Deputado Bruno, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, eu queria aqui fazer um esclarecimento que não tem nenhum parlamentar aqui tentando transformar a comissão em ringue ou tentando tumultuar a audiência pública. Quem não consegue conviver com opiniões divergentes deveria entender um pouco melhor como é que funciona o parlamento. Todos aqui são deputados legitimamente eleitos, cada um dizendo o que bem entende com o seu direito à palavra dentro do parlamento. Então, não tem ninguém aqui tumultuando, impedindo o andamento da comissão. Agora, eu queria fazer um contraponto, lamentar a resposta de vossa excelência, que tem autoridade para decidir, porque é presidente da comissão, mas todas as questões cabem contraditório. Dizer assim, o que eu acho é fato e o resto é errado, é uma posição que, no meu entender, diminui o debate. Quando eu sugeri o nome da doutora Cláudia, eu sugeri porque a conheço, porque é uma médica séria, é uma médica respeitada. A gente não está falando aqui de uma pessoa que falaria sem conhecimento de causa, de uma pessoa que não é da área da saúde, de uma pessoa que não tem conhecimento sobre imunizantes. O que eu propus foi que nós tivéssemos uma médica respeitada, séria, apresentando também o seu ponto de vista. Vossa excelência, na condição de presidente, tem todo o direito de negar. Como se, eventualmente, fizermos audiência em outras comissões, os presidentes assim também o terão. O que nós fizemos foi uma sugestão. Agora, dizer que deputado está aqui para tumultuar, que deputado não pode vir aqui dar a sua opinião, é extremamente antidemocrático. E lamento que a gente não possa ter um outro posicionamento embasado, técnico, de uma profissional de saúde. é direito de vossa excelência negar, mas eu acho que enriqueceria e muito o debate nessa comissão, nessa casa. Obrigada, deputado. Vamos ouvir a Rosália agora? Rosália, a Rosália está representando o secretário de Estado da Educação, Igor de Alfarenga, e vai trazer, então, sua contribuição ao debate. Você já esteve conosco antes, não já? Algumas vezes. Algumas vezes. Então, eu posso dizer também que é uma parceira, a gente está com vários parceiros, aqui na comissão de educação. Então, a Rosália também é uma parceira, porque está sempre aqui na construção. Na verdade, eu estou me lembrando, Rosália, a última audiência sobre a importância da vacinação resultou em dois projetos de lei. Tem um projeto de lei que é para fazer a campanha Quem ama vacina? Resultado exatamente desse processo participativo. Então, é um prazer tê-la aqui conosco. Eu te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Não vou chamar de senhora, nem deputada. Pessoal, boa tarde a todos. Então, estou aqui falando em nome do senhor secretário Igor Varenga e vou trazer algumas reflexões relacionadas à questão da vacina nas escolas em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde. Tem uma apresentação aí para ser colocada, por gentileza? Então, eu trouxe aqui estratégias e ações de imunização no Estado de Minas Gerais. Eu preciso entender que o estudante das escolas públicas e privadas, eles fazem parte de um território, eles não estão só na escola, eles pertencem a um lugar que é onde eles moram e aí eles terão uma diversidade de atores e apoiadores. E aí eu vou passar um pouco mais adiante aqui para a gente entender do que eu estou querendo falar. Mas, primeiro, eu vou trazer uma resolução, que é a resolução 4917, que trata das normas de matrícula na Secretaria de Estado de Educação. E, como inovação, ela vem trazendo um artigo muito importante que, diante de toda essa articulação que a gente vem trazendo e dialogando sobre a vacina, lá no seu artigo 18 ela fala para efetivação da matrícula os pais responsáveis ou o próprio estudante quando maior de idade deverão se apresentar na escola para qual estudante foi encaminhado, portando os seguintes documentos. E, aí, lá no inciso 8º, cartão da criança atualizado ou caderneta de saúde para estudantes até 10 anos de idade original ou cópia. E, aí, no inciso 6º, a não apresentação do documento previsto no inciso 8º deste artigo não impede a matrícula, devendo à escola recomendar aos pais responsáveis a providenciá-lo, orientando-o sobre a importância da vacinação e dos cuidados com a saúde do seu filho. Não impedir a matrícula é direito do estudante estudar, da criança e do adolescente estudar. Nada pode estar vinculado à questão de não matricular o estudante. Ele tem todo o seu direito de estar matriculado. O que a escola vai fazer é orientar as famílias quando a importância da vacinação e de qualquer outro aspecto de saúde desse estudante enquanto ele estiver frequentando as nossas escolas. por favor. Pode passar mais dois. Isso. Então, cabe à Secretaria de Estado de Educação o acesso. Então, qualquer estudante, inclusive jovens e adultos que não conseguiram finalizar a sua escolaridade básica, ela tem direito a acesso à educação. A permanência, por qualquer eventualidade que o estudante tenha que se ausentar por uma doença que seja uma mudança de município, ele vai ter direito ao seu retorno e um acompanhamento de suas aprendizagens. Isso é garantir permanência. E, por fim, a gente precisa garantir esse aprendizado. Então, a educação, hoje, ela se preconiza, ela se dá pelo acesso à permanência e à aprendizagem dos nossos estudantes. E, nisso, eu vou falar sobre a questão da intersetorialidade. Por favor, o próximo. E aí, eu quero falar do acolhimento integral de crianças e adolescentes. Eu tenho aqui a defensora pública, doutora Daniela, eu tenho aqui a do Ministério Público, doutora Paola, doutora Ana Carolina, doutor Luciano, que são parceiros nossos nessa questão intersetorial do cuidado com as crianças e adolescentes. E eu preciso dizer que, hoje, o nosso trabalho em relação à imunização, ela é com a Secretaria do Estado de Saúde. Então, todas as ações são pensadas e articuladas por esses atores que estão lá. Além disso, a gente vai contar sempre com o Conselho Tutelar, com o CRAS, com o CREAS, e a gente quer que isso esteja em todos os municípios. E a gente orienta, articula, trabalha com todas as secretarias municipais de saúde, de educação. Então, hoje, a gente tem essa abertura de trabalhar também com todos os 853 municípios de Minas. E aí, eu preciso garantir todos os direitos a esses estudantes. Então, é um cuidado que a gente tem quando a gente fala que a vacina tem que ser feita ou preconizada ou trabalhada somente na escola, porque a gente precisa dessa rede intersetorial para ajudar a escola, porque, senão, fica uma sobrecarga muito grande de trabalho. Então, em documentos já elaborados pela Secretaria de Saúde em parceria com a educação, a gente já identificou que a escola não lê o documento da vacina. O meu secretário na escola não tem habilidade para leitura, então, a gente precisa dessa unidade básica, parceira da escola, com servidor específico para fazer essa leitura. Então, a gente tem que ter que pensar como que o território se articula para poder realizar essas ações e configurar aqui, como a gente vem dizendo, da melhoria da cobertura vacinal. Então, a escola é um lugar que o estudante está por quatro horas do seu dia. E os outros? Eu vou ter, não nessa rede intersetorial, mas eu preciso da família estar conosco na escola, é primordial, nessa conversa, nesse diálogo. E aí vêm as outras redes de apoio para nos ajudar a acolher e garantir todos os direitos que esses estudantes, melhor, que essas crianças e adolescentes pertencentes àquele território, têm direito de acesso. E aí, para finalizar minha fala, eu venho falar desse lugar, eu venho falar deste lugar que a gente trabalha, saúde e educação, que é por meio do programa Saúde na Escola, a qual aqui eu sou a referência técnica estadual deste programa. Então, com muita alegria, há cinco anos, a gente vem desenvolvendo esse trabalho conjunto com a SES, e aí a gente tem, para existir o PSE, existe um grupo de trabalho intersetorial estadual, a qual fazem parte diversos atores de secretarias de Estado de Saúde, de Educação, e COSEMES, UNDIMI, então, são esses atores que estão ali no município, onde a gente vai pensar estratégias. Uma delas, eu trago, que foi a nota informativa lançada no ano passado para explicar, orientar os municípios quanto à vacinação nos territórios. E aí, acontecendo também as oficinas de imunização nas regionais de saúde com participação das nossas regionais de educação, onde se mobiliza esses atores para a melhoria da cobertura vacinal. Então, é uma parceria que não está só a nível de Estado, mas ela está lá também a nível das regionais de saúde e educação, chegando até os municípios. Então, o programa Saúde na Escola, ele traz o GTIE, que somos nós a nível Estado, e o GTIM, Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal, que vai ter também os mesmos atores a nível município, trazendo ali toda essa articulação e organização do serviço para chegar nas escolas, nas unidades básicas de saúde, promovendo saúde para aquelas crianças e adolescentes que ali estão. E aí, eu tenho do ladinho aqui um documento em azulzinho, que foi produzido ali pelo MEC, Ministério da Educação, e pelo Ministério da Saúde, no programa Saúde na Escola, que trabalha a pauta de verificação do cartão vacinal. Então, existe um documento que é um documento pedagógico com atividades para os professores desenvolverem sala de aula. Então, senhores deputados, eu deixo aqui o que a Secretaria de Estado de Educação preconiza, trabalha, desenvolve, pensando aí nesse acolhimento e nessa garantia de direito que todas as crianças e adolescentes têm, que é não só o acesso à escola, permanência e aprendizagem, mas também essa articulação com a saúde, garantindo esse direito de saúde. Eu agradeço e passo a fala para os senhores. Eu que te agradeço pela fala, pela... Você foi muito didática na responsabilidade no território e de uma ação que é intersetorial. E acho também que a sua fala foi importante, me permita essa observação, porque tentou-se fazer antagônicos, como se a obrigatoriedade da vacina fosse a exclusão da criança da escola que, porventura, não tenha vacinado. Eu percebi essa construção de narrativa e que ela é falsa. Ela é falsa. A vacina é obrigatória, a legislação já diz sobre isso, nós já tivemos esse avanço civilizatório, e aí é o papel da escola e do Estado avançar na garantia desse direito à vacinação. foi muito didática. Eu só acho que ficaria muito... Ficaria, acho que, bem didático se, junto à fala da Secretaria de Estado da Educação, tivesse a fala da Secretaria de Estado da Saúde, porque eu acho que, como o trabalho é conjunto, acho que ficaria interessante se nós pudéssemos ouvir os dois trabalhos na sequência. E eu quero lembrar que é impressionante mesmo como as pessoas vêm só para a provocação. Não precisa pedir para fotografar porque todos os ambientes têm câmeras. Eu, desculpa, mas fica fazendo gestos para os convidados durante as falas. um comportamento estranho, mas faz parte da democracia. Quer dizer, não sei se faz parte da democracia, mas eles estão lá e nós estamos centrados aqui no debate. Eu quero, então, passar... É a Marcela, não é? Marcela, que está aqui pela Secretaria de Estado da Saúde, que vai fazer a sua... Eu vou primeiro passar a palavra à Marcela, que vai fazer a sua contribuição ao debate. A Marcela... Deixa eu só te apresentar direitinho, Marcela. Espera aí. A Marcela, que é a diretora de Vigilância de Doenças Transmissíveis e Imunização, que aqui está representando o Secretário de Estado da Saúde. Marcela, obrigada pela presença, com a palavra também para as suas considerações. Bem, boa tarde a todos e todas. Mais pertinho. Eu vou pegar, porque eu vou ter que me virar para poder... Bem, boa tarde a todos e todas. Estou aqui com o meu colega Luiz Fernando, estamos ambos representando a Secretaria de Estado da Saúde aqui nessa audiência pública e, para contribuir na questão do debate, trazer as nossas informações das ações que vêm sendo desenvolvidas diante dessa temática da vacinação nas escolas. Eu tenho uma apresentação, vou pedir desculpas, vou ter que me posicionar de costas para conseguir olhar para o telão. Se puderem, por favor, colocar a minha apresentação. Pode passar ao próximo. Bom, é indiscutível que a imunização é uma das grandes conquistas em saúde pública da história e que, com o avanço do Programa Nacional de Imunização no cenário brasileiro, nós tivemos a incidência das doenças imunopreveníveis. Ela diminuiu e também reduzimos os óbitos por essas causas. Pode passar? E, para que haja erradicação, eliminação ou controle das doenças, a Organização Mundial da Saúde recomenda uma cobertura vacinal de 95% para a maioria das vacinas. Próxima. O que nós observamos nos últimos anos quando nós olhamos para a cobertura vacinal em crianças? Então, nós verificamos uma tendência de declínio das coberturas vacinais desde o ano de 2015 e, com isso, o ressurgimento do risco de reintrodução de doenças e disseminação de doenças preveníveis por vacina. Próximo. E o mesmo aconteceu com a cobertura da vacina entre os adolescentes. Então, esse desafio também é considerado muito grande entre os adolescentes porque eles têm particularidades também que acabam interferindo nessa não-vacinação. Motivos relacionados ao próprio adolescente, à fase de vida em que ele vive, motivos relacionados aos profissionais que prestam atendimento que, muitas vezes, não estão preparados para lidar com essa fase da vida e também motivos de organização do serviço e das estruturas sociais. Às vezes, o horário de funcionamento dessas unidades não é compatível com as atividades, enfim, vários motivos podem levar à não-vacinação dos adolescentes. Próximo. E a melhor forma, evidenciada até o momento, para alcançar coberturas vacinais em adolescentes que a gente acaba transpondo também para as crianças, tem sido a adoção de campanhas de vacinação em ambientes escolares, o que tem mostrado ótimos resultados. Então, são vários estudos que apresentaram fortes evidências favoráveis a tais medidas. Próximo. Então, diante dessa contextualização, a partir de agora, nós vamos apresentar algumas das ações estratégicas da secretaria relacionadas à questão da ampliação da vacinação nas escolas. Como a minha colega Rosália já muito bem pontuou, vocês vão ver novamente algumas das ações que ela mencionou, mas pode passar ao próximo. Um grande marco dentro da Secretaria de Estado de Saúde foi o planejamento estratégico que foi idealizado no ano de 2023 para o quadriene de 2023 a 2026. Então, dentro desse planejamento, foram estabelecidos os oito objetivos SUS, que são aquelas entregas diretas para a sociedade. E um desses oito objetivos é justamente a questão da ampliação da vacinação para atingir altas coberturas vacinais. Então, isso mostra que a vacina foi colocada como prioridade dentro do escopo da Secretaria de Estado de Saúde. Próximo. E, para atender esse objetivo estratégico, foi criado o projeto Vacina Mais Minas. Então, ao longo do ano de 2023, esse projeto foi estruturado em seis frentes diferentes. Cada uma das frentes nós temos ações específicas, todas voltadas para o aumento das coberturas vacinais. Mas, considerando a nossa temática, eu vou focar mais em ações relacionadas à frente número dois, que é a da vacinação no ambiente escolar, e à frente quatro, que é relacionada à captação da população para a vacinação. Pode passar? Bom, no ano de 2021, é anterior ao projeto Vacina Mais Minas, mas isso foi incorporado a esse projeto, foi feita uma avaliação do cenário e foi detectado um alto risco de reintrodução de doenças preveníveis por vacina em Minas Gerais. E, a partir desse diagnóstico, foi estabelecida uma cooperação técnica entre a secretaria e o Observatório em Pesquisas e Estudos da Vacinação, que é o APESV, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais. Nessa etapa inicial, esse projeto foi focado no aumento das coberturas vacinais em menores de dois anos de idade, que é a faixa etária onde nós temos o maior número de vacinas. E o que consiste esse projeto? É uma metodologia bastante simples, que consiste na realização de oficinas regionais para discussão do cenário, elaboração dos planos de ação, estabelecimento de indicadores e também de monitoramento. Então, ou seja, é uma reorganização dos processos de trabalho, que é muito importante. Então, são oficinas que são realizadas nas nossas regionais de saúde, com a participação dos municípios e seus representantes. Equipe de saúde, gestores, controle social, universidades locais. Então, é um grande movimento em nível local. Próximo. Essas oficinas, elas ocorreram ao longo do ano de 2022 e, ao final do ano, nós observamos bons resultados em crianças. Então, com isso, verificamos que é uma metodologia que é aplicável a outros ciclos de vida e, talvez, uma das soluções que poderia contribuir para a melhoria das coberturas vacinais no estado de Minas Gerais. Próximo. Então, no ano de 2023, essa intervenção foi ampliada para incluir a vacinação de adolescentes que a Rosália mencionou. E, a partir dessa ampliação, foi inserido o componente da escola como um eixo central para a sensibilização e a oportunização da vacinação. Então, nós tivemos uma discussão com a Secretaria de Estado de Educação, participamos de reunião com as 47 superintendências regionais para discutir esse projeto, para organizar esse projeto. E, a partir daí, as superintendências regionais de educação têm caminhado conosco em todas as oficinas regionais voltadas para essa discussão. O que é muito importante a gente destacar nessas oficinas? Os planos de ação que são desenvolvidos, eles, obrigatoriamente, a gente tem que trabalhar ações de sensibilização da comunidade escolar, então, tanto os trabalhadores, os responsáveis e os alunos, mas também executar ações de verificação da situação vacinal e de atualização do cartão de vacinação. Então, eles têm meta, os municípios têm meta trimestral de realização dessas ações dentro das escolas. E são escolas municipais, estaduais e particulares, ou seja, a gente engloba crianças e adolescentes dentro dessa estratégia. Próximo. Aqui, então, só trazendo alguns resultados dos anos de 2022 e 2023, foram 32 oficinas regionais realizadas, com mais de 2.800 participantes. Então, ali é um detalhamento das oficinas. Aquela foto de baixo mostra uma das oficinas regionais, mas eu queria fazer um destaque para a foto de cima, que foi um reconhecimento que nós recebemos na última jornada da SBIN, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, que reconheceu nessa experiência como uma das três melhores no Brasil para a recuperação das coberturas vacinais no âmbito do CONAS, com o nosso Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Próximo. E, além de ser uma iniciativa de serviço, de organização dos processos de trabalho, também é uma iniciativa de ciência. Estamos junto com a UFMG, muitas publicações nacionais e internacionais ocorrendo, porque é importante a gente avaliar se a estratégia funciona do ponto de vista científico. E, ali ao lado, destacando uma importante publicação que nós fomos convidados a fazer, que foi pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da OMS aqui nas Américas, onde nos convidaram para fazer a publicação da nossa experiência no Boletim de Imunização das Américas. Próximo. Outra estratégia relacionada à escola foi a multivacinação 2023. Então, essa é uma estratégia do PNI que ocorre anualmente e que busca atualizar o cartão de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Aqui em Minas Gerais ocorreu no período de 21 de outubro a 10 de novembro de 2023. E, esse ano de 2023, foi o foco da vacinação nas escolas. Então, o dia D, ele foi realizado no ambiente escolar em todo o Estado. Nós fizemos parceria com a Secretaria de Educação, mais uma vez, foi discutida toda a estratégia com a Secretaria de Educação, foi feita uma ampla divulgação, e a organização dessa estratégia capilarizada, que foi monitorada desde o planejamento. Pode passar ao próximo. Então, aqui, só alguns exemplos do nosso site da saúde, mostrando ali reuniões de organização entre regional de saúde e regional de educação, os avisos de pauta para chamar a atenção para que a informação chegasse a essa população, da importância da atualização do cartão de vacina. Próximo. E aqui a fase de execução. Trouxe poucos exemplos, mas, se entrar no site da saúde e pesquisar a multivacinação, vocês vão ver muitas reportagens, todas realizadas em escola. Então, aqui é o nosso dia D. Regional de Divinópolis, Pirapora, Patos de Minas, Governador Valadárias. Então, houve um grande movimento. Pode passar. Inclusive aqui em Belo Horizonte. Nosso dia D também foi em uma escola municipal, junto com a Prefeitura de Belo Horizonte, e, inclusive, com a vinda do Ministério da Saúde, fizemos um grande evento em uma escola para marcar esse dia D. Próximo. Rosália já mencionou, mas só vou reforçando a importância. Como estamos falando muito de vacinação na escola, precisamos orientar que essa ação ocorra. Então, foram produzidos uma série de documentos. Aqui, um ofício conjunto assinado por ambos os secretários, fomentando essa questão da vacinação nas escolas. Próximo. a nota informativa, que a Rosália também já mencionou. Pode passar o próximo. E, junto a esses documentos, vem uma carta aos pais que fala da importância de fazer essa verificação da situação vacinal no ambiente escolar. Então, esse trabalho importante de sensibilização e também recomendações para organizar essa vacinação dos adolescentes no ambiente escolar. Próximo. Todas essas notas, todos esses documentos, eles são de acesso público. Nós temos o nosso portal da Vigilância em Saúde, que é da Secretaria de Estado. Então, todos os documentos de imunização que são publicados, normas, orientações, tanto da Secretaria quanto do PNI, eles estão disponíveis nesse portal. E lá nós temos uma aba específica falando todos os documentos sobre vacinação na escola que são emitidos. Então, está aberto. quem quiser consultar, pode passar ao próximo. Por fim, algumas outras ações que não são diretamente na escola, mas que têm relação. Então, aqui temos uma resolução de incentivo financeiro que foi publicada no ano de 2023 e que vai ser monitorada ao longo do ano de 2024, que perfaz um valor global de mais de 165 milhões, onde o município, para fazer jus a esse recurso financeiro, ele terá só a média de cobertura vacinal acompanhada. Se houver aumento, ele vai receber novas parcelas e também vai receber novas parcelas se ele executar ações de vacinação extramuros nas escolas e creches públicas. Então, é um incentivo para que os municípios realizem essas ações nas escolas do seu território. Próximo. Também temos uma outra ação de incentivo à vacinação extramuros, que é o Vacimóvel, que é um veículo adaptado para realizar a ação de vacinação. Então, o Vacimóvel, assim como vai em uma praça, em um jogo de futebol, ele também pode ser utilizado para a realização das ações na escola, e é isso que esperamos. Então, foi um valor investido de mais de 100 milhões, e serão beneficiados 77 municípios, diretamente, que terão seu próprio Vacimóvel, e teremos mais 51 consórcios intermunicipais de saúde para atender os demais municípios que não foram contemplados diretamente. Então, a gente tenta, mais uma vez, oportunizar que a vacina vá até onde precisa. Próximo. Para a orientação de todas essas ações extramuros, que é o caso da vacinação na escola, nós também criamos o Guia de Vacinação Extramuros para orientar os trabalhadores e os gestores. Também disponível ali o link de acesso. Próximo. Bom, e diante dessas ações, muito brevemente, o que os resultados têm nos mostrado atualmente, diante das ações? Eu fiz um pequeno recorte das nossas ações, temos muitas outras ações em andamento, mas o que nós, de tudo isso que está sendo feito, o que os resultados têm nos mostrado? Pode passar o próximo. Então, aqui, nós temos a cobertura vacinal em menores de um ano de idade, comparando o ano de 2022 com o ano de 2023. É importante fazer uma consideração. O sistema do Ministério da Saúde está passando por uma migração, uma alteração, e, com isso, nós não temos o conjunto de dados completos para o ano de 2023. Então, nós temos de janeiro a novembro apenas. Mas, comparando o ano de 2022 com o ano de 2023, das oito vacinas que nós avaliamos, nós estamos notando uma tendência de reversão da queda das coberturas vacinais. Então, pela primeira vez nos últimos anos, a gente tende a aumentar a cobertura vacinal quando comparamos com o ano anterior. Pode passar ao próximo. E, também, isso é válido para crianças de um ano de idade, onde também observamos o aumento para seis das oito vacinas que foram avaliadas. Aquelas pequenas quedas ali têm referência com vacinas que nós tivemos problema de fornecimento ao longo do ano de 2023, então, provavelmente, impactou nesse resultado. Próximo. Bom, era isso que eu tinha preparado para apresentar. Espero ter conseguido contribuir no debate. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Foi muito didático. Quero lembrar que essa apresentação fica disponível para todas as pessoas, só consultando esta audiência pública. Luiz Fernando, você quer fazer o uso da palavra nesse momento? Muito brevemente, a Marcela já apresentou muito bem aqui, não tenho apresentação, é só reforçar o compromisso da secretaria com o aumento da cobertura vacinal. A secretaria tem se empenhado muito nessa tarefa e isso em conjunto com vários atores que são muito estratégicos para isso. O conselho aqui representado pela Lourdes, pelo Erli, pela Letéia também, que são parceiros muito importantes para que a gente consiga avançar nisso. o COSEMES, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, bem como o próprio Ministério da Saúde, e agradecer pela oportunidade do debate, eu acho que a gente traz esse tema aqui para a discussão, demonstra a relevância dele e o compromisso da secretaria de a gente ampliar a cobertura vacinal e fazer um convite também para os deputados. A gente inseriu no portfólio de emendas parlamentares a possibilidade de indicação de ações dentro do Vacina Mais Minas, na ação 1021, de indicação de vacimóvel, de aquisição de geradores para as salas de vacina, também é uma forma muito importante vocês, além desse debate aqui, contribuírem para essa estratégia. Obrigado. Eu acho que poderia periodicamente fazer novas audiências, essa é a segunda que vocês apresentam resultados, para a gente avaliando a efetividade das políticas, a necessidade de a gente avançar, eventualmente alguma demanda que depende do poder legislativo, porque eu acho que a forma mais direta da população ter acesso a essas informações e todas que estão sendo dadas aqui. Mas ali tem muita coisa bacana sendo feita e que vale muito a pena a divulgação. Então, quero parabenizar, agradecer à Secretaria de Estado da Saúde e de Educação que esteve aqui. Se eu pudesse fazer um pedido, eu faria um pedido para que nós fizéssemos campanhas públicas pela importância da vacinação. Isso chega ao coração das pessoas. Às vezes, você tem uma excelente estratégia, mas uma campanha publicitária ajuda, ela chega em mais pessoas. Eu falei, eu vi as redes, as redes, não, vi o Instagram, senti falta disso, daquele lembrete. A Secretaria de Educação colocou vários lembretes no início da aula, a importância de respeitar o colega, a importância de participar, a importância do cartão de vacina estar sempre atualizado, porque isso é pedagógico. Então, se eu pudesse fazer um pedido, eu faria esse. Eu quero passar as considerações agora da deputada Bela Gonçalves. A deputada Bela Gonçalves primeiro, depois o deputado Sargento Rodrigues. Obrigada, Bia, presidenta dessa comissão tão importante. Eu queria começar, Bia, te cumprimentando por ter sido a primeira parlamentar a se movimentar, logo que o governador, junto com o senador e o deputado federal, fizeram um vídeo que era flagrantemente uma campanha contra a vacina. Você foi a primeira a se movimentar fazendo a representação no Ministério Público. Também cumprimentar pela condução desses trabalhos aqui, que eu considero extremamente democrático. Você trouxe aqui agentes públicos do governo do Estado de Minas Gerais, especialistas, o Conselho de Saúde, deu palavra, inclusive, para deputados que não são autores do requerimento dessa audiência pública. Mas eu não posso deixar de destacar que não deixa de ser uma ironia aqueles que pedem democracia, mas defendem o golpe de Estado no Brasil e os golpistas no Brasil. É uma ironia. Mas vieram, e que bom que vieram, porque aqui, sentado à mesa, a gente pode fazer o debate sem a distorção de vozinha que eles fazem da gente no TikTok. Parece que tem medo de dialogar conosco, sobretudo com as mulheres. Aqui não. Aqui a gente pode fazer o debate cara a cara e dizer que nenhum presidente da República vai ser eleito a partir do negacionismo depois do que aconteceu na pandemia, Unaí, com a população brasileira. Também por isso, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente Lula. por ser a favor da vacina. E eu queria dizer que na minha querida cidade de Belo Horizonte, também, gente que é contra a vacina não prosperará. Jamais. Aqui, a gente defende o SUS e reconhece a melhor cobertura vacinal do mundo que é a cobertura aqui no Brasil. Bom, eu queria destacar a minha alegria em saber que o governo do Estado, tanto a Secretaria de Saúde quanto a Secretaria de Educação, trouxeram aqui o empenho dos servidores públicos em garantir a cobertura vacinal do nosso Estado. Ainda bem, o governador não teve coragem de, para além de um vídeo, editar nenhum tipo de decreto que pudesse embaraçar essa atuação ainda. Mas, na condição de governador, portanto, autoridade sanitária, o vídeo dele já constitui um ato, ainda que não administrativo em decreto, um ato que atenta contra a saúde de crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. E, por isso, nós, do PSOL, fizemos, de fato, a representação, a reclamação ao STF, que é baseado numa DPF, a DPF 754, que foi feita contra a ministra Damares durante a pandemia, por ter publicado no portal do seu ministério, também orientações contrárias ao processo de vacinação. Uma vez que já estava julgado pelo ministro Lewandowski de que ela, enquanto autoridade sanitária, não poderia ter cometido atos contra a vacina, também o ministro Alexandre de Moraes compreendeu que deveria pedir explicações ao governador Zema e, da mesma forma, o ministro Zanin suspendeu uma série de decretos de Santa Catarina que afrontavam o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu queria dizer a maior importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabe o que ele diz, Lourdes? Ele não diz que filho, que criança é propriedade de ninguém, porque a criança não é propriedade de qualquer pessoa que seja. A criança, o adolescente, o jovem, é sujeito de direitos e, como sujeito de direitos, tem direito à vacinação, tem direito à educação, tem direito à assistência social e tem direito a ser privado de um processo de violência que pode ser cometido contra qualquer um, inclusive seus pais. Então, não, criança não pode ser espancada, não, criança não pode ser molestada, não, criança não pode ter o seu direito à vacinação violado. E isso é muito importante. Isso é o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas parece que, entre os negacionistas do vídeo, há quem esteja hoje já sendo julgado por violar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria de lembrar que também, graças a uma representação que nós fizemos ao Ministério Público, hoje, o atual deputado Nicolas Ferreira responde no Banco dos Réus por transfobia contra uma adolescente, por utilizar um banheiro de uma escola. E isso é violação da criança e do adolescente também. Não são eles que são preocupados com a infância. Nós estamos preocupados, de fato, com a proteção de crianças e adolescentes. E é por isso que eu queria aproveitar esse momento, aqui, final da minha fala, para fazer dois encaminhamentos, deputada Bia. O primeiro encaminhamento é que, na reclamação que nós fizemos ao STF, cabe também entidades como o Conselho de Saúde, associações médicas, grupos da sociedade civil de Fersas, entrarem como amicus curi. Eu acho que isso fortaleceria muito a ação e gostaria de propor essa enquanto um dos encaminhamentos. Quanto mais pessoas reforçando o pleito, mais legitimidade a ação ganha. Então, a gente conversa para poder agilizar esse amicus curi. Mas também queria aqui, Bia, falar da importância das políticas de proteção da criança e do adolescente. Nós aprovamos, no final desse ano aqui, a destinação do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, para a assistência social, que está nos CRAS, nos CREAS, fazendo a proteção efetiva de crianças contra inúmeras violações de direitos. Pois bem, o governador Zema vetou esse dispositivo na lei orçamentária, como você sabe, e quer desviar os recursos do FEM para coisas menos importantes, mas que ele tem esquivado da sua responsabilidade, como de pagar os juros da dívida pública em Minas Gerais. Eu acho importante que essa audiência pública também encaminhe a integralidade dos recursos da erradicação da miséria para assistência social, porque pagar menos de um real para cada inscrito no Cade Único, para cada família inscrita no Cade Único, que é o que o Estado de Minas Gerais hoje faz, isso também é uma afronta ao direito da criança e do adolescente. E os CRAS, os CREAS, assim como as escolas, são equipamentos centrais dessa rede que vai garantir uma política em favor da vida, uma política em favor da vacinação, da criança e do adolescente e de um país melhor. Obrigada, deputada. Fico aqui com esses dois pedidos de encaminhamento. Presidente, pela ordem, por gentileza, o presidente. Primeiro, com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente, deputada Beatriz Serqueira. Deputada, primeiro que a gente, quando vem até essa comissão ou qualquer outra comissão, a gente também quer discutir conteúdo e quer discutir realmente o tema e, obviamente, mesmo que a gente não tenha a mesma forma de pensar, mas devemos ter também a tranquilidade para ouvir o contraditório, ouvir aqueles que se posicionam de forma diferente. Como eu pedi um artigo 64, V. Exª não deu o artigo 64, mas nós fomos citados imediatamente após a nossa fala, um colega deputado que disse que presença de deputados para tentar tumultuar, para não cair na esparrela dos provocadores. E agora mesmo eu ouvi dizer que V. Exª está dando a palavra até mesmo para deputados que não são autores do requerimento. O que nos baliza aqui, isso aqui é um órgão da administração pública, princípios da administração pública que nos baliza no debate. O regimento interno é uma resolução aprovada pelo plenário e é uma lei, muito antes de eu chegar aqui. E o artigo 46 do regimento interno diz o seguinte, são direitos do deputado uma vez empossado. Inciso primeiro, integrar o plenário e as comissões, tomar parte nas suas reuniões e nela votar e ser votado. Inciso quarto, usar da palavra, pedindo-a previamente ao presidente da Assembleia ou ao presidente da comissão. Então, não é a favor conceder a palavra que não é autor do requerimento. É um dever, porque eu também presido a comissão de segurança pública. E eu disse aqui para a deputada Macaé, eu posso não gostar de você, posso discordar dos seus posicionamentos, mas eu sou obrigado a te dar a palavra. Porque o que o deputado tem de mais valioso no exercício da sua atividade é a palavra. É nela que ele se expressa. É através dela que ele vai colocar o seu posicionamento, as suas ideias e se posicionar. Então, vamos deixar isso aqui claro, que não é favor conceder a palavra a qualquer deputado e deputada que esteja aqui sentada aguardando a sua vez depois de escrita e pedido a presidente da comissão conforme os colegas deputados aqui pediram. Eu quero aqui, presidente, aproveitar e dizer que nos espanta muito há alguns posicionamentos aqui e muitas vezes de pessoas que sequer não têm um filho para cuidar, que não gerou o filho e que às vezes vem com críticas contundentes aos pais e mães que aqui estão defendendo o direito dos seus filhos. Porque na hora de falar assim, olha, se não vacinar, nós pegamos o Estado e te obrigamos a vacinar. Ou, nós vamos pressionar através das normas do governo federal, através do plano de imunização nacional, porque você vai vacinar. Mas, por outro lado, a gente pergunta, será que essas pessoas sabem o que é acordar de madrugada com o filho? Será que sabem o que é levar um filho no médico? Será que sabem o que é passar noites acordadas para cuidar dessa criança? É preciso também que alguém pergunte essa mãe que está aqui do lado. Essa mãe que está aqui do lado. Presidente, eu gostaria que o cidadão que está aqui dentro do plenarinho não me interrompesse. Ele está aqui fazendo uso da palavra aqui dentro do plenarinho, diferentemente dos que estão lá fora. Então, eu não sei quem é o cidadão, mas eu peço ele que não me interrompa. A não ser que ele seja deputado, peço o microfone à Vossa Excelência e aqui faça uso da palavra. Se não for, que ele não me interrompa mais. Eu quero aqui, presidente, dizer que muitas vezes os posicionamentos não são colocados do ponto de vista de quem é mãe, de quem é pai, de quem tem criança, de quem tem filho em casa, que isso não é considerado. Mas, por outro lado, eu ouvi aqui dizer, ah, porque você, quando construiu um carro lá no 100 mil 900 e borrachinha, depois você foi aperfeiçoando até chegar um carro novo. Criança não pode ser um objeto de teste. Criança não pode receber uma vacina e falar, olha, se não deu certo, vamos vacinar mais à frente para ver se isso dá certo. Criança é algo, quem tem filho sabe, é a coisa mais importante que tem na nossa vida, são os nossos filhos. Eu tenho três. Eu sei o que é isso. Então, eu ouvi aqui o colega Cristiano Caporezzo colocar o seguinte, fazer experimento, fazer experimento, a vacina a vacina que estão falando, porque eu também não sou contra a vacina, eu também recebi as vacinas, todas elas, mas quando nós recebemos as vacinas, nós esperamos décadas para serem aperfeiçoadas. Ela não foi feita no apagar das luzes, ela não foi feita na velocidade que foi feita. E aqui eu vi o colega Cristiano Caporezzo citar o OMS várias vezes. E que parece que num determinado momento do embate que se travava contra quem estava ocupando a presidência da República, valia tudo. Valia a Rede Globo, inclusive, buscar o OMS 24 horas por dia. Só ela não explicava para as famílias que estavam do outro lado assistindo que havia ali o interesse gigantesco da indústria farmacêutica. Isso ninguém disse, e a Globo não vai falar isso nunca, não vai admitir isso nunca, porque uma publicidade de algo que interessa a grande indústria farmacêutica é muito, cara. Você pega lá 30 segundos, um minuto, dentro de uma rede de televisão enorme, aí vocês vão entender que dinheiro que estava por trás disso. Mas mais do que isso, mais do que isso, presidente, eu tenho a preocupação de não fazer o experimento com o meu filho. Eu tenho essa preocupação. E é um direito meu, como pai. E quem está aqui se manifestando tem esse direito. Agora, dizer que nós não podemos ter esse direito, olha, não é uma discussão sobre liberdade ou direito, mas é que invoca o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069, a Barra 90. E aqui eu reafirmo também as falas do Cristiano Caporezzo, que veio aqui e invocou o artigo 15 do Código Civil Brasileiro, que é, inclusive, de 2002, que é o novo código, chamado, o código mais recente. E o artigo 15 fala o seguinte, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Bom, mas se acontecer alguma coisa com o seu filho, você é chamado a ser responsabilizado, civil e penalmente. Mas se acontecer alguma coisa pelo experimento da vacina, bom, aí todo mundo tira o corpo fora. Aí o Estado não é o Estado. O Estado, nessa hora, desaparece. Então, eu quero dizer para a senhora, presidente, que eu não vim aqui pela fala de Romeu Zema. Você me conhece muito bem e sabe as críticas que eu tenho ao governo e quem pegar o meu Instagram vai ver lá críticas contundentes ao governo. Eu vim aqui pela preocupação que eu tenho como pai, como parlamentar. Porque essa emenda que está aqui na lei estadual, a lei 23.787, muito bem lembrada aqui pelo colega deputado Bruno Engler, a emenda que diz ao artigo 1º o Estado garantirá a toda a população o acesso à vacinação contra o SARS-CoV-2 causador do Covid-19 observada a obrigatoriedade de registro da vacina na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Paráfroco único, a vacinação de que trata o CAP será facultativa e gratuita. Facultativa e gratuita. Então, quando eu for querer impor aos pais essa obrigação e citar o ECA, lembra da lei estadual, lembra do dispositivo do Código Civil, mas, além disso, eu vou um pouco mais, porque é no debate em que a gente, aqui no Parlamento, como eu estou acostumado com o debate, eu estou acostumado a ouvir o contraditório, é no debate que a gente precisa ouvir as opiniões contrárias. E eu quero aqui, viu, presidente, dizer à senhora que, pelo que eu conheço da senhora aqui participando, até antes mesmo de ser deputada, eu fiquei hoje, e eu tenho que ser muito sincero, decepcionado pela doutora Cláudia de Bessa Somucci, que é uma médica renomada, que está aqui presente, que o deputado Bruno Engler citou aqui, eu estou muito decepcionado dela não poder ser ouvida, porque é mais uma voz, é mais uma pessoa trazendo uma informação que aqui todo mundo tem o direito de ouvir, de processar, de concordar ou não. mas eu esperava que com o apelo que eu fizesse à vossa excelência, que a vossa excelência permitiria que ela pudesse adentrar aqui, nós ouvimos aqui os representantes do governo, que tiveram uma participação excelente, esclarecedora, elucidou dúvidas que algumas pessoas estavam aqui, mas eu defendo o direito do pai e da mãe, porque ele é responsável, ele é responsável. Quando o filho dele pega o carro do pai e atropela alguém que é menor de idade, quem vai ser responsabilizado? É o pai e a mãe. Então a pessoa vai acionar o pai e a mãe. Agora, quem será acionado em caso de experimento? Quem aqui pode dizer que a vacina estava sendo preparada há décadas? Quem? Quem pode afirmar que essa vacina estava, e nós estamos falando, eu especificamente, senhora presidente, eu estou falando da vacina contra a covid. Eu não estou falando, senhora quer que eu conclua? É isso? Eu não estou falando das demais vacinas. Quero aqui, não sou contra a vacina, eu também fui vacinado por poliomielite, por varíola, fui vacinado tudo, todas essas vacinas, mas não foi uma vacina tirada da noite para o dia. Ela não levou décadas para ser experimentada. e o meu filho, meu filho, que tem quatro anos de idade, ele não será experimento, nem de governo federal, nem de governo estadual, nem de governo municipal, é um direito meu, é um direito meu. Então, eu queria aqui deixar consignado, senhora presidente, deixar, lembrando aqui, nós precisamos fazer o debate, e como vossa excelência sempre cobra de todos quando estão na comissão de vossa excelência, quando a vossa excelência vai lá na minha comissão participar do debate, que é sempre muito bem recebida, respeitada a palavra, o direito, nós temos que lembrar, é importante o contraditório, é importante ouvir vozes diferentes, porque esse pessoal não veio aqui por um acaso, não, não veio por um acaso. E deputado, não veio aqui tumultuar, não, deputado tem o direito da palavra, garantido no regimento, e ele tem que ser ouvido, porque se não for ouvido, como é que nós vamos fazer? Nós só vamos ouvir só o outro lado? Só o outro lado? Não. Então, eu acho que esse é um debate, senhora presidente, que é preciso ouvir o outro lado, que é preciso dar voz a quem veio aqui. Eles não vieram por acaso, o meu posicionamento é igual deles. Então, se o meu posicionamento é igual deles, o do Bruno Enger é, o Cristiano Caporez e outros, a gente não veio aqui por um acaso, a gente veio que nós entendemos o seguinte, a nossa voz precisa também ecoar lá na Comissão de Educação, a nossa voz precisa ser ouvida pela presidente da comissão, pelos colegas, pelas deputadas e deputados, para que eles entendam também a nossa preocupação. Ninguém aqui, eu não vim aqui contraditar Lula e Bolsonaro, eu não vim. eu não vim aqui defender, eu não vim aqui defender, Romeu Zema pela fala, eu vim aqui defender o direito como pai, eu vim aqui defender o direito como pai, eu sou pai, e eu não, eu não aceito que o Estado venha a impor, até porque o Código Civil é claro, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, quem é advogado, quem maneja o direito, sabe também fazer as interpretações que a lei assim trouxe. Mas eu fico aqui com a nossa lei estadual, fico com o Código Civil, respeito a opinião de vocês, mas espero que a minha opinião também seja respeitada. Obrigado, a V. Exª, mas fica aqui os meus protestos pela doutora Cláudia de Bessa Somucci. Respeito a decisão de V. Exª, mas fica aqui o meu protesto por ela não ter sido ouvida. Obrigado, presidente. Obrigada. Pela ordem, por favor, presidente. Obrigada, deputado. Antes, nós vamos ouvir agora a Estela, é o quarto, pela ordem, presidente. Só eu escutei V. Exª e V. Exª terá a palavra. Mas, primeiro, nós vamos ouvir a Estela de Araújo, que é representante do Coletivo Mães ProVacina e também que é representando o Fórum Mineiro de Educação Infantil. Estela, é um prazer enorme tê-la aqui. O Coletivo Mães ProVacina é uma parceira, um coletivo, é um parceiro aqui dos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Seja bem-vinda. A palavra é sua para as suas considerações. O Bia, obrigada por você ter nos convidado, é um prazer enorme e eu gostaria de homenagear a toda mesa, através de você, a nossa deputada estadual, e eu vou falar o meu lugar, como diz essa história do lugar de fala, está muito em moda, porque eu sou médica também, mas eu vou falar aqui como mãe, porque a gente tem um coletivo que chama Mães ProVacina, que nasceu na época da Covid-19 e esse governo, o governo anterior, foi muito negligente com essa questão e a gente se organizou em função disso para poder vacinar nossas crianças. E aí a Bia nos ajudou muito, Rogério, que está aqui, nos ajudou muito nessa empreitada. Então, eu vou ler aqui. Por que será que ainda nos admiramos com o fato que aconteceu há mais ou menos três semanas atrás, quando um senador do Republicanos, um deputado federal do PL, aliás, o mais votado do Brasil, e o governador de Minas, se uniram para comemorar a informação de que em Minas não seria obrigatório apresentar comprovante de vacinação para se matricular na rede estadual de ensino. 4 de fevereiro de 2024. Aliás, vale lembrar que nunca nenhuma matrícula, seja na rede pública ou particular, deixou de ser efetivada pela apresentação do cartão de vacina. Nunca. Ele faz parte da documentação necessária à matrícula, não para punir as crianças que, porventura, não tivessem sido vacinadas, mas serve como um marcador de vulnerabilidade social, além de um mero cartão de vacina. A vacinação não é meramente um instrumento para a prevenção de doenças que podem ser prevenidas por vacina. E, mesmo que assim o fosse, já seria muito, somente por este motivo. O documento indica uma prioridade de busca ativa para as famílias mais vulneráveis, porque, em geral, quando este cartão está incompleto, eu fui também médica de família e comunidade de oito anos na rede de Belo Horizonte, em geral, as crianças que têm um cartão incompleto são as mais vulneráveis. A mãe, às vezes, trabalha muito, o horário do posto não coincide com o horário dela. Então, assim, é um sinal também de vulnerabilidade social. Esse cartão é como se fosse um indicador de vulnerabilidade social, não somente meramente aquela marcação que está ali. Ah, tomou a BCG, ah, tomou as três doses. Enfim. Bem, um estudo feito pela Unicef de agosto de 2023 aponta que crianças de famílias pobres têm menos acesso à vacinação. Olha só. O estudo aponta que a maioria dos menores não vacinados vivem em áreas rurais remotas, favelas e regiões de conflito. Peguemos como exemplo, vou pegar assim, ainda nessa publicação da Unicef de agosto de 2023, segundo a publicação, uma em cada cinco crianças de famílias pobres não receberam nenhuma dose da vacina tríplice bacteriana, enquanto entre as mais ricas a proporção aumenta de uma para vinte. Isso para a gente ver a importância do que é que a gente ter o cartão de vacina em mãos. A vacina tríplice bacteriana é capaz de proteger contra a difiteria, o tétano e a coqueluche. O imunizante é um dos primeiros a serem aplicados, uma vez que é logo bem temprano, aos dois meses, começa a vacinação. Porém, entre os anos de 2019 e 2021, 47 milhões de meninos e meninas espalhadas por todo o mundo não receberam a primeira dose do imunizante. A gente teve a pandemia, realmente. desse total, cerca de 40 milhões de crianças concentram-se em apenas 20 países, entre eles o Brasil, que, com quase 30% da sua população infantil não vacinada, ocupa a 12ª posição do ranking. E aí, a gente está começando a reverter, pelo que foi colocado aqui, em 2023. e a gente sabe por quê, a gente não precisa nem falar. Bem, seguindo aqui, de acordo com o estudo, a maioria dos pequenos que não foram imunizados, como eu já coloquei, vivem em áreas rurais remotas e regiões de conflito, onde os serviços de saúde são mais escassos e as famílias moram longe das unidades de saúde, além de favelas urbanas. outra questão costuma ser os pais e cuidadores que muitas vezes não conseguem se ausentar do trabalho, como eu já falei também, e arcar com os custos necessários para chegar às unidades de saúde. Então, e agora? Como é que é a realidade brasileira? Hoje, mais de 18 milhões de crianças brasileiras com até cinco anos de idade vivem sob perspectiva de saúde bastante distintas, quando comparadas com as de 30 anos atrás. Um indicativo dessa transformação é a taxa de mortalidade na infância, até cinco anos, que diminuiu de 50 para 13 óbitos a cada mil nascidos vivos entre 1990 e 2020. Isso é fato. isso é dado. O período coincide com o maior engajamento do Plano Nacional de Imunizações, do PNI, estabelecido em 1975, em plena época da ditadura militar. Ouça só. Então, os militares já sabiam disso. Após erradicar a febre amarela urbana, a varíola a poliomielite durante a década de 90, o programa concentrou esforços para controlar o sarampo e as doenças como tétano, tuberculose, difiteria e imunobioló... e coqueluche. Como resultado, as taxas de cobertura vacinal para diversos imunobiológicos se estabilizaram em torno em torno de 100% nos anos 2000, incluindo as vacinas BCG, sarampo, poliomielite e triplice bacteriana, como eu dei exemplo anterior, da triplice bacteriana. Apesar das décadas de avanço, o cenário atual, isso aqui foi em 2000, ano passado, ano final de 2022. Recentemente, hoje, apesar das décadas de avanço, o cenário é preocupante. Recentemente, o diretor da Organização Pan-Americana de Saúde falou sobre essa situação. No Brasil, onde a cobertura vacinal infantil é um indicador crucial para a saúde pública, aí eu vou mais além, não só para a saúde pública, mas como um índice de vulnerabilidade social, que abrange muito mais, a gente vai, chega às famílias carentes através dele, todas as taxas estão abaixo das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Quando a gente teve 95%, que a gente alcançava fácil essa meta, de 95%, a gente está chegando lá, já melhorou em 2023, vamos melhorar mais em 2024. No Brasil, esta cobertura vacinal infantil é um indicador crucial para a saúde pública. Todas as taxas estão abaixo das metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde desde 2016. E isto não é à toa. O que nos vem, o que acontece com o Brasil em 2016? você colocou a estatística, está lá. A partir do golpe em 2016, entre o governo Temer, a taxa já vem há mais tempo caindo e ela cai vertiginosamente. a política influencia muito nisso, sim. Acreditar na ciência influencia muito nisso, sim. Não vamos achar que essa discussão é meramente científica. Eu, como mãe, tenho uma filha e ela teve todas as vacinas. Vacinou, inclusive, contra a HPV na escola, uma escola particular de renome em Belo Horizonte. e não existia isso, não existia essa polêmica. Bem, a falta de vacinação deixa as crianças mais suscetíveis a doenças graves, isso é sabido, como sarampo, polio, coqueluche, meningite, hepatite, contribuindo para o aumento do número de mortes infantis, isso é sabido. Então, uma análise do Observatório de Saúde na Infância da Fundação Oswaldo Cruz, que aqui vai falar a nossa amiga, a Fiocruz, mostrou que duas décadas em cada três mortes de bebês com até um ano poderiam ser evitadas com ações como vacinação, simples assim. Olha só, simples assim, três mortes, que duas em cada três mortes. Ok? Então, o Observatório da Criança e do Adolescente em 2021 fala que o país registrou 21.052 óbitos por causas evitáveis nessa faixa etária. Perdeu um filho no primeiro ano de vida de matar, não é, gente? É de matar. Bem, vamos lá. E aí vem vários outros... e aí eu quero, para fechar, de acordo com a publicação da Unicef, quando uma criança é vacinada e protegida, os impactos dessa ação extrapolam o ambiente familiar, trazendo melhorias para a comunidade na qual ela está inserida, assim como para o sistema de saúde e a economia de um país. E segue, imunizados, os pequenos ficam menos doentes. com isso, os pais ou cuidadores precisam se afastar menos tempo de seus trabalhos, diminuindo possíveis impactos na renda familiar. Veja uma mãe faxineira, se ela deixa de fazer faxina devido ao filho doente, ela não ganha o dia, por exemplo. Além disso, as crianças faltam menos à escola, aprendendo mais e melhor. Um estudo que foi conduzido na Índia mostrou que ser totalmente vacinado, peraí, deixa eu ver, que ser totalmente vacinado estava associado a uma melhoria de 6% a 12% nas habilidades básicas de leitura, de escrita e de matemática. Eu não preciso dizer mais nada, não é, gente? Eu não preciso dizer mais nada. Obrigada, Estela. Vou passar agora as considerações. Estela, se você quiser nos encaminhar a carta para ficar junto com as... Questão de ordem aqui, por favor, presidente. É regimental? É regimental e Vossa Excelência terá a palavra, mas precisará aguardar. É a sexta vez que estou pedindo, estou pedindo com fundamento no artigo 168, é direito meu, é regimental como deputado. Sim, Vossa Excelência falará. Vossa Excelência falou que era para esperar o Sargento Rodrigues, eu esperei, e antes disso falou para esperar também, novamente eu esperei. Então agora eu preciso fazer uso. Estela, eu queria te pedir se você puder nos encaminhar a carta, porque ela fica disponível dentro das atividades, dos documentos dessa audiência. Está bem, você encaminha que a gente coloca. Eu vou dar a palavra agora à deputada federal Ana Pimentel, que é coordenadora da... Questão de ordem. Eu pedi a questão de ordem pela sétima vez, a senhora presidente falou que depois eu iria falar, a senhora não está cumprindo com a sua própria palavra. eu já escutei, Vossa Excelência já fez uso da palavra, há vários convidados e deputados que ainda não falaram, é só o senhor aguardar. Deputada federal Ana Pimentel, que é coordenadora... Presidente, é a sexta vez que eu pedi o presidente, são cinco minutos, eu preciso fazer uso da palavra. Vossa Excelência falará. Vossa Excelência falará. Só aguardar. Deputada federal Ana Pimentel, que é coordenadora... É coordenadora, o presidente? Coordenadora da Frente em Defesa da Vacinação e da Frente em Defesa do SUS. Presidente, depois dela que eu irei falar, é isso, presidente? Com a palavra a deputada Ana Pimentel. Boa noite a todas, todos e todos. Quero começar cumprimentando a presidenta dessa comissão e que preside essa audiência pública tão importante, a deputada Beatriz, e a cumprimentando, cumprimentar a todos os outros deputados estaduais que estão aqui presentes. Quero cumprimentar meu querido amigo, liderança importante da cidade de Belo Horizonte que está aqui presente, Rogério Correia, nosso deputado federal, quem muito nos inspira com a sua atuação política cotidiana. É um prazer e uma honra estar ao seu lado nessa legislatura em Brasília defendendo o governo do presidente Lula. Quero cumprimentar também, fazendo uma menção muito especial, o doutor Unaí, que está aqui presente entre nós e o cumprimentando. Eu quero também cumprimentar todos os outros convidados que fizeram uso da palavra. Também não posso deixar de mencionar o doutor Luciano, que é uma referência importante para a gente, e a Lu, que é a presidente do Conselho Estadual de Saúde, com um carinho muito especial pelo seu trabalho brilhante, que tem sido ao longo do último período, defendendo o SUS no estado de Minas Gerais, mesmo quando o governador todos os dias o ataca. Você está sempre com muita coragem e ousadia, como é típico das mulheres, assumindo essa responsabilidade tão importante. Eu acho que tem um... Eu queria começar falando que o primeiro ponto que nós precisamos destacar é que ninguém que está aqui está condicionando o direito à educação à vacinação. Esse não é o debate que está colocado aqui. Então, nós precisamos primeiro dizer isso. Precisamos dizer que nesse país não existe obrigatoriedade à vacina. Então, isso também não é isso que está colocado. Eu estou dizendo isso porque nós não estamos aqui, quem defende a vacina e quem está dizendo da importância das escolas de maneira transversal e integrada à saúde, acompanharem o calendário vacinal, das crianças. Nós não estamos polarizando educação e saúde. Nós não estamos polarizando obrigatoriedade e liberdade. Eu acho que é gravíssimo o uso leviano que o governador, junto com o senador e o deputado federal, estão fazendo com a palavra liberdade. Assim como também é irresponsável o uso que tem sido feito da palavra obrigatoriedade e da responsabilidade das escolas dentro do cuidado das crianças. O que nós também não estamos falando aqui sobre segurança, eficácia e pesquisa, porque isso tudo está dado. A segurança da vacina está comprovada através de evidências científicas. A eficácia dela está comprovada. Isso tudo está comprovado. Assim como uma informação que foi transmitida aqui, que é equivocada e ela é fake news, por isso precisa ser corrigida, é que a OMS disse, disseram que a OMS não recomenda a vacinação das crianças e adolescentes. Isso não é verdade. O que a OMS disse é, primeiro, a vacinação de COVID para as crianças tem eficácia e tem evidência, mas cada país deve escolher se ela deve entrar no calendário vacinal a partir dos seus critérios epidemiológicos. E o que aconteceu no Brasil foi que esse governo, com essa ministra da Saúde, que é uma mulher que segue as evidências científicas, que conhece dados epidemiológicos, com a sua equipe técnica, que da mesma maneira conhece a realidade brasileira do ponto de vista técnico, decidiu acertadamente incluir essa vacina no calendário, seguindo, inclusive, a orientação da OMS. O que a OMS disse foi, cada país veja a sua realidade e aí, só para quem talvez não conheça de dados, de evidências de como essas escolhas são feitas, por que a ministra da Saúde, que é uma mulher, inclusive, que eu acho que todos os dias nós devemos agradecer o presidente por tê-la escolhido, de colocá-la à frente do Ministério da Saúde, inclusive, fazendo só um parêntese, a primeira mulher ministra da Saúde no nosso país, mesmo a maior parte das profissionais de saúde serem mulheres há muitas décadas em um país, é porque, quando nós olhamos os dados, de fato, no contexto brasileiro, as crianças que têm convite estão mais susceptíveis à morte. E essa vacina evita a morte das crianças. E é por isso que ela deve ser inserida no calendário vacinal habitual das crianças. Então, esse foi um ato acertado, correto, correto tecnicamente, quero dizer para vocês, politicamente também, porque gestores da saúde, as autoridades sanitárias são quem deve tomar esse tipo de decisão. E aí eu quero entrar na discussão que eu acho que é a verdadeira discussão que está colocada aqui, que é qual a responsabilidade mesmo de um ente, uma autoridade pública. Porque o debate que nós estamos fazendo aqui, e eu reforço, não é polarizar obrigatoriedade e liberdade. O debate que nós estamos colocando aqui é o direito das crianças a uma vida segura com dignidade. É esse o debate que nós estamos fazendo. E o outro debate é quem deve tomar a decisão sobre as vacinas que devem estar no calendário vacinal. O nosso governo federal assumiu essa responsabilidade, é sim autoridade sanitária, ouvindo a comunidade científica que tem que tomar essa decisão. Sabe por quê? Aí eu queria responder, inclusive, dialogar com um deputado que, infelizmente, não continuo aqui, mas essa... E também acho que é uma informação talvez importante para o público em geral, é que, quando existe, eventualmente, um efeito colateral de uma vacina, qualquer que seja, pode ser a que nós tomamos, não é, Unaí? Ontem. Ou pode ser uma criança recém-nascida. Qualquer evento adverso é notificado e o poder público tem, sim, responsabilidade de acompanhá-lo. qualquer vacina que tenha, por qualquer motivo, algum efeito adverso, isso é acompanhado pelo Sistema Único de Saúde. Esse evento é acompanhado. Então, a autoridade pública, a autoridade sanitária é, sim, responsável pelo que acontece com as vidas das pessoas e é responsável quando qualquer evento adverso acontece. E é a autoridade sanitária que deve, sim, tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque eu fico me colocando com um papel, muito foi falado, que é o seguinte, a soberania das famílias, enfim. Eu quero fazer a pergunta que é o contrário, que a gente precisa fazer. E eu, como secretária de Saúde, presenciei isso. Quando eu fui secretária de Saúde, eu acompanhei muito de perto a situação da pandemia e, infelizmente, até hoje, eu me emociono quando eu falo isso, eu acompanhei muitas famílias que se arrependeram de não vacinar e perderam pessoas queridas. Você também deve ter acompanhado. E é uma situação devastadora para as famílias e para nós, porque a gente sabe o que aconteceu com a vida dessas pessoas. Imaginem uma criança que tenha COVID e não foi vacinada e que venha a morrer por causa disso. Eu não desejo que os pais, eu não desejo que os pais tenham que tomar um tipo de decisão, que é esse tipo de decisão que coloca as vidas dos seus filhos em risco. A decisão se uma medida sanitária deve ser populacional é uma decisão de responsabilidade pública da autoridade sanitária. A responsabilidade é da autoridade sanitária. Ela deve tomar essa responsabilidade. Então, o que nós estamos debatendo aqui é que o governador de Minas Gerais não assume a sua responsabilidade, inclusive coloca, vejam, os seus técnicos em uma situação constrangedora, porque os técnicos sabem qual é a responsabilidade do Estado, sabem qual é a responsabilidade sanitária e a responsabilidade da educação. Nós não achamos que o calendário vacinal deva ser acompanhado só pela escola, de maneira alguma. Mas a escola tem um papel estratégico de acolhimento, de acompanhamento, de orientação, assim como a saúde tem um papel estratégico de fazer busca ativa e de convencimento a essas famílias de como as vacinas salvam vidas. E aí, o governador não só se exime da responsabilidade dele, porque essa é uma responsabilidade de quem ganha as eleições, essa é uma responsabilidade de quem se coloca para a população e diz assim, eu sou governador do Estado, mas ele tem ainda um problema adicional que é muito grave, que é o de confundir a população. Porque não só, ele não assume, e aí assim, não vamos colocar falsos debates, as crianças não deixarão de estudar se elas não estiverem vacinadas, isso é uma mentira, é uma mentira, as crianças já estão nas escolas. O que me surpreende, ironicamente, sabe, Bia, é que essas pessoas que estão fazendo esse debate, elas agora estão defendendo as escolas, eu estou até achando legal, porque elas estavam falando de homeschooling, elas queriam tirar as crianças das escolas. Então, eu estou até feliz de ver que as pessoas agora estão defendendo novamente as escolas como espaço da educação pública. Eu estou feliz, porque, na verdade, o que a gente vê, inclusive lá na Câmara Federal, é até hoje a retomada do debate do homeschooling, que eles levaram para o plenário e só não colocaram para votação, porque é perder. Sabe? Porque eles retiraram na última hora, porque aí iam perder. São as mesmas pessoas que estão fazendo essa discussão. Ou seja, o debate é realmente o direito à educação? O debate é realmente obrigatoriedade versus liberdade? Não é. O debate que nós precisamos fazer realmente é qual o papel, qual o projeto civilizatório que nós defendemos. E aí eu tenho muita honra e muito orgulho para ir concluindo de fazer parte daqueles e daquelas que defendem, sim, educação pública dentro do nosso projeto civilizatório e que defende o projeto do Sistema Único de Saúde e que passa centralmente pela defesa da prevenção e de usar tecnologias a favor de evitar doenças e evitar mortalidade. E é isso que as vacinas comprovadamente fazem. É isso que as vacinas comprovadamente fazem. E aí eu deixo uma pergunta assim, por que nós vamos abdicar? por que nós vamos abdicar de fazer um bom uso de uma tecnologia segura e eficaz para prevenir doenças e prevenir morte se nós temos essa tecnologia acessível? Para mim, eu vou dizer, para concluir, o governador de Minas Gerais deve ser responsabilizado por cada morte evitável, assim como o ex-presidente Bolsonaro deve ser responsabilizado por cada morte que é evitável por vacina. Porque eles não prejudicam só a ação imediata do seu próprio governo. Eles confundem a população. Eles estão criando um ambiente de insegurança em que as pessoas acreditam em histórias completamente irreais, em que as pessoas estão completamente enganadas. Porque é só isso que justifica uma família achar que é melhor não vacinar quando você tem um recurso que é seguro, que é eficaz e que evita a morte. Então, eu acho, parabenizando, Bia, mais uma vez, e você, por ser nossa liderança e uma grande referência para todas nós, da importância desse momento nosso, da audiência e da gente cobrar, sim, o governador deve prestar esclarecimentos das ações dele e ele deve ser responsabilizado por cada morte, por cada morte evitável e por cada doença evitável no Estado de Minas Gerais. Obrigada, deputada. Passo as considerações do deputado federal Rogério Correia. Obrigada pela presença. Pela ordem, presidente. Oitava vez que estou pedindo pela ordem. Sim, e Vossa Excelência terá garantida só pela ordem, só aguardar, deputado. Só cozinhar, não é? Deputado federal Rogério Correia, com a palavra. Obrigada pela presença. Obrigado, Beatriz. Agradeço, deputada Beatriz Queira, pelo convite e parabenizo a deputada e todas as deputadas, que na Assembleia é bom que a gente vê, vem e vê muitas deputadas aqui presentes. É um prazer estar com vocês. Parabenizar, então, por este debate tão importante. Estou vendo aqui a Chiara Biondini, provavelmente a mais nova entre nós. Mas a humanidade, Chiara, ela tem aproximadamente 200 mil anos. Eu queria fazer uma análise histórica desse processo, dessa discussão. A humanidade tem aproximadamente 200 mil anos. E, durante esse período, muita coisa se evoluiu e nós não precisamos provar que elas são corretas. A humanidade já resolveu esse problema. Um deles, eu vou mostrar, é a vacina. Mas, antes da vacina, vamos lembrar que o homem e a mulher, falam homem, mas o homem e a mulher, elas descobriram o fogo ou acharam o fogo. Também inventaram a roda. Isso são questões pacíficas hoje de que foram o avanço da humanidade. Mas foi há 200 mil anos atrás que a humanidade nasceu. o Raul Seixas já fez a música falando de 100 mil anos atrás, só metade da humanidade. 10 mil anos atrás. 10 mil. Então, muito pouco, muito recente. Mas, vamos lá. Eu queria falar nesse processo histórico da vacina. Na Idade Média, ainda no período da Idade Média, de 1.347 a 1.353, a Europa foi assolada por uma peste bubônica. Morreram ali 50 milhões de pessoas. Foi quase dois terços da população europeia foi morta pela peste bubônica. Não existia vacina. Eles culpavam a peste bubônica, dizendo que era coisa de bruxas. muitas mulheres foram queimadas, porque elas tinham a culpa de levar peste bubônica até aquele distrito, aquela localidade. Outros, além das mulheres, foram também demonizados. Diziam que era coisa do demônio, coisas de astral ruim, forças negativas. Era a época da Idade Média. Mas 50 milhões de pessoas morreram. de lá até se fazia a primeira vacina, foi muita luta, muita batalha para se conseguir algo que combatesse esta pandemia, essa doença que se alastrava. Imaginem, dois terços da Europa morreu de peste bubônica. Isso foi em 1347 a 1353. Quando, no século XVIII, já o renascentismo, nessa época, já não dizia-se fora a ciência. Procurava-se compreender as coisas. Foi quando, inclusive, disseram que a Terra era redonda, alguns ainda acham que ela não é, mas foi exatamente nesse período que a ciência passou a ter uma evolução maior. E a primeira vacina, deputada Beatriz Queira, foi feita em 1796. E foi uma vacina para combater a pandemia da varíola, uma das mais temidas. O deputado Jean Freire é médico, sabe o que é a varíola e o perigo que ela significa e hoje está erradicada. Mas, em 1796, um médico, que, aliás, chamava-se, vamos ver se eu lembro, lembro ou não, se eu anotei direito o nome dele, um médico inglês, descobriu através do pus de uma vaca que estava também adoentada, e esse pus da vaca, embora o vírus ainda não existisse para a humanidade, ele só foi descoberto 100 anos depois, ele conseguiu transformar aquilo em uma vacina. A estimativa é que aproximadamente 300 milhões de pessoas foram salvas com essa vacina. Ali já não era mais o fora vacina, passou-se a incorporar aquilo como parte da sociedade e da humanidade. Então, depois dessa vacina, vier a vacina da febre amarela, em 1937, para lembrar algumas, aqui na Fiocruz, vacina brasileira, que combateu a febre amarela. A difiteria, o tétano e a coqueluche, uma vacina só para três doenças, a poliomielite, tão temida, o sarampo, a cachumba e a rubéola, a meningite, BCG da tuberculose, a influência, essa já mais moderna da nossa gripe, rotavírus, a pneumocócica, também outro alarme que nós temos até hoje na sociedade, e a COVID, que, infelizmente, aqui no Brasil teve muita morte em relação a isso. Mas foi um processo de evolução da humanidade. Então, não se há de questionar a força e a importância que a vacina tem. O que significa um governador ir à televisão e dizer, olha, pessoal, esse negócio de vacina, você tome se quiser. Ele está colaborando não com aquilo que a humanidade avançou há muitos e muitos e muitos anos atrás. Ele está dando uma contribuição à não-ciência. ele está reforçando a não-ciência. E aí não adianta ele dizer isso e depois falar, mas eu tomo vacina. Ora, ele tem que convencê-lo, enquanto governador do Estado, da obrigatoriedade das pessoas entenderem que a humanidade já resolveu esse problema. Seria a mesma coisa do governador Zema ir na televisão e dizer, olha, esse negócio de pneu redondo, etc., é bobagem. Insista no pneu quadrado. Ora, o governador estaria indo contra a ciência que há muito tempo atrás na humanidade viu que a roda é o melhor mecanismo para que se possa andar. Então, ele vai contra a ciência e contra a ciência, pessoal, depois de tantos setos, de tantos avanços, depois de tanto salvar vidas. Eu resgato 50 milhões de pessoas perderam a vida perto do Bônica na Europa, dois terços da população. Se não existisse vacina, imagine quantas milhões de pessoas não teriam morrido e sei lá se a humanidade estaria como está hoje, provavelmente não, porque é extremamente debilitada, se existisse ainda. Então, a vacina, quando eu vejo alguém dizer vacina, não, o meu filho não toma vacina, por quê? Do ponto de vista da Covid, quantas pessoas, perguntei a Estela, quantas pessoas morreram porque tomaram vacina da Covid? Zero pessoas. ninguém morreu por causa de Covid? Zero. Zero. Por causa da vacina? Zero. Por causa da Covid no Brasil, poderiam ter sido salvos? Estela me deu aqui de um doutor dizendo que 400 mil pessoas poderiam ter sido salvas se o presidente tivesse falado para o pessoal ficar em casa e esperasse a vacina. Só para terminar, uma vacina já não demora 10 anos para ser feita, não. Ainda bem, graças à ciência, se nós tivéssemos que esperar 10 anos para inventar agora a vacina da Covid, nós teríamos perdido muito mais pessoas. Felizmente, é um ano e daqui a um tempo vai ser um mês pelo avanço da ciência, mas só vai ser um mês se acreditarmos na ciência. Se nós tivermos governantes, igual Bolsonaro e Zema, para dizer que a vacina não tem importância e que tome se você quiser ou não, isso não será feito, sabe por quê? Não há o crédito à ciência, não há um incentivo à ciência. E é isso, essa ignorância do governador que disse, aliás, que o vírus tinha que viajar enquanto o osso disse que era uma gripezinha, é que levou a tantas mortes aqui no Brasil. E outra coisa para terminar mesmo, não é verdade dizer assim, olha, meu filho vacina se eu quiser que ele vacine. Primeiro, o estatuto da criança não permite isso. Segundo, é que o filho de uma pessoa não pode sair contaminando os outros, que se você não vacinar em torno de 60%, 70% das pessoas, ou mais que isso um pouco, me permita aí a nossa querida deputada Ana Pimentel que entende o assunto, mas nós temos que vacinar mais de 70% para que não haja o risco da pandemia. Mas se 30% de ignorantes falar eu não vacino, você não vai curar a pandemia naquele determinado local ou naquele determinado mundo outro é no planeta. Por isso a vacina é tão importante. A ignorância não pode prevalecer sobre a força da humanidade, sobre a ciência. Quando eu digo ignorância, não estou chamando ninguém de burro, não. Estou dizendo que é ignorar o avanço da ciência. Aqueles que ignoram o avanço da ciência são um retrocesso. Ainda bem que isso passa. Essa bobagem passa. Passou na Idade Média. Queimaram mulheres, as mulheres estão aí fortes, deputadas, valentes, estão aí combatentes, mães. Então foram queimadas como bruxas, mas hoje são saudadas na humanidade quanto gênios que nos ajudam muito. E, por fim, a ministra Nízia, também uma mulher, já aqui elogiada, aqui eu queria fazer um convite, vai nos receber amanhã, eu, Ana Pimentel e Patruza Ana Nízia, pedimos a ela, queria comunicar isso a toda Minas Gerais, que está nos assistindo aí, vai nos encontrar amanhã, às 11 horas da manhã, porque ela saiu daqui muito assustada com o que ouviu do governador. E, com isso, o quadro em Minas Gerais é muito grave, tanto no que diz respeito à dengue, quanto ao próprio Covid, que depois do carnaval, é óbvio, ele vai estourar, podem esperar. Então ela vai nos receber para ver quais ações o governo federal pode socorrer Minas, para não deixar isso à mercê de um governador que é negacionista, e também uma cidade que não pode ficar abandonada à sua própria sorte, que é a nossa querida Belo Horizonte. Muito obrigado, Beatriz, desculpa a demora. Obrigada, deputado. Pessoal, nós ainda temos convidados e temos deputados que farão uso da palavra. Eu vou passar a palavra para a nossa defensora. Eu estou pedindo pela ordem, presidente, a nona vez. Eu vou ter oportunidade de falar pela ordem? Sim, terá. Agora? Não. Não? Então, parabéns pela sua condução, não preciso mais conceder, não. É assim que funciona a democracia aqui. A senhora está de parabéns. Você não tem que piruar, não. Sou membro da comissão aqui. Gente, deixa eu só explicar. Olha só. A gente tentou construir uma audiência. Tem vários convidados que ainda não falaram. A promotora teve que se ausentar porque venceu o horário de quase três horas de audiência sem a convidada falar. Os colegas deputados que são autores do requerimento também ainda não falaram. Então, eu estou tentando administrar o direito de fala do deputado, que é isso mesmo, é sagrado. O deputado tem o direito a falar aqui, tem o direito a trazer todas as suas questões com os convidados. E tem deputados e deputadas que já pediram o uso da palavra e a gente está tentando também ouvir os convidados. Todos os deputados e deputadas nessa comissão falarão, porque essa é a nossa forma de condução. Deputada Chiara, quero cumprimentá-la, chegou aqui na nossa audiência, falará, fará o uso da palavra como todos os convidados e deputados e deputadas. A gente só está tentando também ouvir as pessoas convidadas. Podemos ouvir a defensora e, na sequência, a gente vai voltar aqui e ouvir mais colegas parlamentares também. Então, deixa eu pegar na sequência certinho aqui. Danieli, que é defensora pública, coordenadora estratégica de promoção e defesa dos direitos da criança e adolescente. Com a palavra, muito obrigada pela sua presença. Mas eu só quero, antes, prestar um esclarecimento que o colega deputado que se ausentou, ele já tinha feito uso da palavra. Não é? E fará quantas vezes quiser, gente, porque aqui é fundamental. se o deputado tem o seu direito a palavra cerceado no parlamento, aí para que parlamento? Então, todo deputado aqui fala e deputada também. A gente só está tentando administrar uma ordem de fala para que os convidados falem, os colegas falem, os autores, o requerimento falem. Está sendo uma audiência muito concorrida. Então, um tiquinho de paciência que está dando certo, prestigiadíssima. Então, defensora, obrigada pela sua presença e com a palavra para as suas considerações. Obrigada, deputada Beatriz, a quem eu cumprimento a todos os presentes. A Defensoria Pública é uma instituição que tem por função institucional exercer os direitos individuais e coletivos de crianças e adolescentes. Isso está na Constituição, está na Lei Complementar Federal, está na Lei Complementar Estadual. Nós atuamos na defesa dos direitos de crianças em várias frentes. nós atuamos de modo na defesa dos direitos coletivos, mas também dos direitos individuais. E, nessa função, a Defensoria Pública acaba tendo uma atribuição multifunções. Nós defendemos pais, nós defendemos adotantes, nós defendemos as próprias crianças e adolescentes. Todas as pessoas têm direito à assistência jurídica que é prestada pela Defensoria Pública, seja de modo individual, seja de modo coletivo. Já em 2022, nós pedimos uma recomendação, dentro do procedimento de tutela coletiva, ao Estado de Minas Gerais, recomendando que o cartão de vacinação fosse acompanhado no momento da matrícula escolar. Essa recomendação foi integralmente acatada pela Secretaria Estadual. Então, quando recebemos aqui o convite dessa audiência pública, nós questionamos ao governo do Estado se havia alguma alteração nas normas ou nos procedimentos, tanto das Secretarias Estaduais de Saúde quanto da Secretaria de Educação, e hoje aqui nós tivemos os representantes das secretarias que deixaram muito claro que o Programa Nacional de Imunização está sendo plenamente executado aqui no Estado de Minas Gerais, inclusive com o acompanhamento da Secretaria de Educação nessa parceria, nessa atuação articulada que vem sendo desenvolvida. Nós vimos também que, em 2023, o governo de Minas lançou programas Vacina Mais Minas Gerais, multivacinação. Então, de fato, a vacinação de crianças e adolescentes nesse Estado não sofreu nenhuma alteração. E o arcabouço legislativo que sustenta isso já foi mencionado aqui por muitas pessoas. Eu não vou repetir toda a legislação, mas nós temos a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, lá no artigo 14, ele determina que crianças e adolescentes devem ser vacinados. E lá no artigo 98 do ECA, há responsabilidade não só da família, mas também da sociedade e do Estado. Então, quando nós deixamos de garantir para crianças e adolescentes os seus direitos fundamentais, isso é o que é considerado como negligência. E por que eu estou falando isso, deputada? Porque, na nossa atuação, na defesa que nós fazemos das famílias, das crianças, nos processos judiciais que nós vemos todos os dias nas varas protetivas, nós defendemos pais que bateram nos filhos, pais que mataram filhos, pais que fazem coisas maravilhosas para os filhos, todo tipo de direitos. E nós vemos com muita frequência o Ministério Público ajuíza ações de medida de proteção contra famílias que são negligentes com seus filhos. Isso é todos os dias, não é uma exceção. O Ministério Público ajuíza ações de destituição de poder familiar e, consequentemente, com a destituição, essas crianças são encaminhadas para a adoção à revelia do que os pais acreditam. E o que eu ouço com muita frequência são os pais falando assim, juiz nenhum vai tirar meu filho de mim. Não é porque eu fiz isso que o juiz vai tirar meu filho de mim. E isso acontece. E não é raro, deputados, a gente vê nos relatórios que sustentam esses processos a informação de que a negligência está evidenciada pela falta do cartão de vacinação completo. Isso acontece todos os dias. Então, muito nos preocupa as famílias que acreditam que são donas das crianças e que podem fazer com os seus filhos o que quiserem. A gente, desde 1988, na verdade, com a Constituição, e 1990 com o ECA, nós deixamos para trás o sistema da situação irregular, que era um sistema de proteção de crianças e adolescentes em que os pais podiam, inclusive, dispor da vida dos filhos. Se a gente pensar nos primórdios da humanidade, os pais tinham o direito de matar os filhos se entendessem que era devido. Isso não é mais possível, isso não existe mais. Criança não é propriedade nem da família, nem da sociedade, nem do Estado. Criança é sujeito de direitos. Isso está previsto na Constituição Federal. Então, a gente não tem como retroceder nesse quesito. Criança é sujeito de direito e tem que ter os seus direitos respeitados, tanto pela sociedade quanto pelo Estado quanto pela família. Outra coisa importante que eu acho que a gente tem que lembrar aqui e esclarecer mais de uma vez é que a legislação em momento algum, não há legislação federal ou estadual que proíba crianças não vacinadas de terem acesso à matrícula ou à frequência escolar. Não existe legislação que proíba. Isso precisa ficar muito claro. Segunda coisa, a vacina pode ser facultativa para os adultos. Inclusive, o deputado aqui chamou a atenção no Código Civil. O Código Civil, nesse aspecto, tem vigência em relação aos adultos, mas não se aplica às crianças. As crianças e adolescentes são protegidas por uma legislação especial, que é o Estatuto da Criança. Então, lá no artigo 14, existe, sim, a obrigatoriedade da vacina. É claro que a gente precisa lembrar, fazer uma ressalva, aqui uma exceção, a crianças que, por alguma questão de saúde, têm recomendação médica de não tomar a vacina. E aí está justificado, com certeza, com essa documentação, essa família não vai sofrer nenhum tipo de penalização. Mas, se não for nessa situação excepcional, toda família tem o dever de vacinar as suas crianças. e é uma tristeza a gente ver que tem famílias que acreditam que nada vai acontecer, que elas estão imunes a essas condutas contra os seus próprios filhos. Isso é muito triste. Então, a gente... Outra legislação que eu gostaria de mencionar é a questão da lei estadual, que tornou facultativa a vacina contra a COVID. em relação a crianças e adolescentes, a partir do momento em que a vacina contra a COVID foi incluída no calendário nacional de vacinação, essa legislação já não se aplica mais para crianças e adolescentes. Ela pode até ter alguma eficácia ainda do ponto de vista dos adultos. Mas, em relação a crianças e adolescentes, essa norma estadual perdeu a validade, porque o artigo 14 do ECA estabelece que é obrigatória a vacina quando estiver no calendário nacional de vacinação e está no calendário de vacinação. E, para a gente... Só para eu fechar aqui minha palavra, eu gostaria de mencionar também que nós já questionamos ao governo do Estado também qual é o planejamento que está sendo feito para a vacinação de dengue, porque o Estado de Minas ainda não foi contemplado com essas vacinas. Então, assim, nós estamos acompanhando, ficamos muito felizes de poder participar aqui desse momento, desse debate, poder contribuir. Agradeço muito. Obrigada. Nós é que estamos felizes com a sua presença, com a sua contribuição. Eu peço desculpas. A audiência está um pouco extensa, porque ela está, de fato, com muita participação. Eu vou passar a palavra agora, eu vou voltar aqui para ouvir o colega deputado, deputada Chiara Biondini, pediu a palavra também para trazer a sua contribuição ao debate. Bem-vinda. Com a palavra. Obrigada, presidente. Boa noite. Boa noite aos colegas deputados. Eu vou ser sucinta, não participei de toda a discussão da audiência pública, estava em uma reunião externa, mas, ouvindo algumas pessoas que falaram, eu acho que polemizar a fala do governador é nada mais do que jogar para a mídia. O governador foi muito claro na fala dele em dizer que não será condicionado a educação à vacinação. Ponto final. Foi isso que ele falou na fala dele. E, quando ele fala isso, quantas pessoas, eu convivo com a sociedade, converso com muitas mães, muitos pais, quantas pessoas estavam achando que seria obrigatório. Então, quando o governador faz um vídeo informando que em Minas Gerais não será obrigatório, ele só informa que não será mesmo. vocês estão falando de vários direitos da criança e o direito da criança e do adolescente também é a educação. E toda criança tem direito à educação. Nós, aqui, na Comissão de Educação, não podemos colocar empecilhos para que as crianças vá às escolas. A criança é, sim, filha de pai e mãe que, claro, quando fazem agressões com as crianças, jamais. Mas o pai e a mãe têm, sim, domínio sobre os filhos, os pais e a mãe têm que saber o que fazem com seus filhos enquanto estão dentro de casa porque são os pais e as mães que dia e noite estão com seus filhos. Contar casos, exceções de pais que agridem, de pais que batem, todos nós estamos radicalmente contra. Mas na sua maioria os pais são o lar, os pais são aqueles que acolhem, os pais são aqueles que cuidam e ninguém ama mais o seu filho do que os seus pais. Então, quando o pai toma uma decisão por N motivos e seja ele o motivo qual for, é direito dele entender que naquele momento pela porcentagem de mortes que a criança tem pelo Covid, que teve pelo Covid, o pai entende que aquela criança não tem que ser vacinada, isso tem que ser respeitado pelo Estado e o Estado tem que garantir a educação para as crianças do mesmo jeito. E foi isso que o governador falou. Então, me assusta e me espanta o quanto problematizaram a fala do governador, o quanto levaram o governador no maior do problema, sendo que ele só falou, simples, criança, todas as crianças em Minas Gerais terão acesso à educação. Parabéns, governador, que faz o que fala na Constituição Federal, que toda criança terá direito à educação, seja ela vacinada ou não. E com todo o respeito, o Estado tem que fazer, sim, campanhas de vacinação, como o secretário Fábio Baqueretti vem fazendo, o secretário Fábio Baqueretti tem falado da importância da vacinação, o secretário Fábio Baqueretti tem feito incentivo à vacinação, entretanto, isso é a parte do Estado. A partir do momento que o pai e a mãe pegam e aceitam e não querem vacinar os seus filhos, então fica a critério dos seus pais, eles têm que ter liberdade de escolha, liberdade de opinião e o Estado tem que respeitar, a população tem que respeitar e a criança não pode ser penalizada de não ter acesso à educação. Eu imagino que os meus colegas parlamentares, que eu tenho respeito e carinho, também não querem que menos crianças, que menos adolescentes vão para a escola. A gente já sabe que hoje a gente tem, infelizmente, muitas crianças que não frequentam a escola e ao invés da gente incentivar, fazer campanhas que mais crianças vão à escola, colocar empecilhos, colocar dificuldades, não é a solução. Então, os pais e a mãe têm que ter liberdade, sim, é direito do pai e da mãe escolher como ele cuida da saúde da criança e eu concordo com os meus colegas e deputados que o Estado tem que fornecer a vacinação, então leve ao secretário Fábio que vem fazendo isso, a vacinação da dengue, a vacinação do Covid, fornecer de forma gratuita, mas a escolha fica a critério dos pais e as crianças que não forem vacinadas terão, sim, como as outras, direito à educação. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Obrigada pela presença e participação aqui com a gente. Gente, vamos voltar para ouvir mais uma convidada, que é a presidenta do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Aparecida Machado. Eu estou propondo ouvirmos a presidenta do Conselho Estadual de Saúde, na sequência ouvirmos a Fiocruz e voltamos aqui para as considerações também dos colegas parlamentares que ainda não falaram e também a consideração do vereador Bruno Pedralva, que está aqui conosco. Está bem? Presidenta do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Machado, bem-vinda com a palavra para as suas considerações. Onde que liga? Estou sabendo. Onde que liga? Já está ligado? Gente, então, boa noite, já é boa noite. Uma audiência realmente muito concorrida, Beatriz. Queria parabenizar a comissão e você por estar trazendo essa discussão. Foi no domingo essa fala, essa live que foi colocada e na segunda-feira e no domingo mesmo o Conselho Estadual de Saúde começou a ser provocado em relação a essa fala. E aí a gente vai ouvir o que acontece. Eu acho que é importante dizer o que é o Conselho de Saúde para quem ainda não tem nenhum conhecimento. É um órgão deliberativo, fiscalizador das políticas do SUS em Minas Gerais, no Conselho Estadual. E hoje nós estávamos aqui com sete conselheiras e conselheiros. Amanhã nós temos reunião plenária e hoje, pela importância do tema, todos nós viemos para cá para poder dizer que estamos sim nessa empreitada com a fala do governador. Eu acho que tudo que a gente ia falar aqui, eu estava até brincando com o meu companheiro Eili aqui, que as pessoas já falaram. Mas nós fizemos uma nota de repúdio à fala do governador, porque não foi qualquer pessoa que falou, foi o governador do estado de Minas Gerais. E estávamos também conversando com a Marcela e com o Luiz, nós estamos em franca construção da política que vai ser elaborada agora em 2024 da imunização e vacinação. E, nesse momento, a gente é assustador, essa fala, que é uma fala aqui em Minas, entre aspas, aqui em Minas, qualquer aluno, independente de ter ou não se vacinado, terá acesso às escolas. Ele não especificou de qual vacina. Se fosse só a vacina da Covid, já seria muito perturbador e sério. Mas ele não coloca qual tipo de vacina. E o que a gente tem foi um decréscimo na cobertura vacinal no Brasil, nos últimos anos. E essa fala, irresponsável, porque ela foi irresponsável, considerando o fato que não ficou especificado e vai incluir qualquer vacina, isso estimula a negligência das famílias em relação à proteção de suas crianças. Isso faz parte da nossa nota de repúdio. E existe, e também ele desconsiderou, todo um esforço do governo federal e da própria Secretaria de Estado da Saúde. Se a gente for em qualquer unidade básica de saúde, a gente vai ver o cartaz da multivacinação. Eu até tirei uma foto, mandei, acho que, para a sua assessoria, porque em qualquer unidade básica de saúde tem um cartaz, não é, Marcela? Com a multivacinação. E esse cartaz estimula a vacinação de crianças de 0 a 15 anos. Contraria também o ECA, como já foi colocado, porque se é considerado uma orientação da saúde pública, uma recomendação pela autoridade sanitária, essa vacinação, ela está incluída, inclusive da COVID, no calendário de vacinação nacional. Então, faz parte do PNI. O que a gente pode dizer, acho que tudo já foi dito aqui, é que a gente pediu uma retratação do governador. Não citamos a nossa nota de repúdio, nenhum parlamentar que estava com ele na live, porque a gente entende que a responsabilidade foi dele de fazer essa fala tão, vamos dizer, tão irresponsável. Para o Conselho Estadual de Saúde, não importa a motivação do governador, não importa o porquê ele falou, se é para ocupar algum lugar, espaço político vazio, isso não importa. O que importa para a gente é que é uma fala contrária ao SUS, é uma fala contrária às decisões, nós vivemos isso na época da COVID, não é uma decisão individual, é uma decisão coletiva para salvaguardar a vida da população, e que é um processo civilizatório, republicano e está consagrado também nas conferências de saúde. Todas as nossas propostas da última Conferência Estadual de Saúde falam do projeto de imunização e de vacinação. É importante ressaltar aqui que essa política está sendo construída junto com o Estado, junto com o Estado de Minas Gerais e a saúde. O Conselho Estadual de Saúde está para e passo junto com essa política. Então, o nosso causou estranheza para a gente essa fala, porque vai contra, inclusive, uma política que ele próprio instituiu e está instituindo, já que é o governador do Estado. É isso, então, nós vamos entrar com uma representação também, apesar dele não ter feito nenhum decreto, é uma fala pública, é uma fala que trouxe com prejuízo, nós vimos várias manifestações aqui, no momento onde nós pensávamos que essa já estava superada, essa questão da vacinação, traz de novo todo um discurso, uma narrativa política do negacionismo. Então, é isso que nós trazemos aqui hoje, de uma forma muito potente, o nosso repúdio a essa fala, não a Secretaria de Estado da Saúde, eu quero deixar bem elucidado aqui, não a Secretaria de Estado da Saúde, que está evitando muitos esforços para que isso aconteça, mas a fala do governador. Obrigada. Agradecemos, Lourdes, sua presença e participação conosco, uma parceira aqui dos trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Pessoal, na sequência agora, nós vamos convidar a Rafaela, que é pesquisadora da Fiocruz Minas, para trazer sua contribuição ao debate. Bem-vinda, Rafaela, bem-vinda, querida Fiocruz. Vou tirar para ficar mais fácil. Eu quero muito agradecer o convite, dar boa noite a todos que ficaram aqui até o final, até esse momento. Não é o final ainda, até o momento. Quero agradecer, então, portanto, o convite, a oportunidade. Em nome da Fiocruz, eu digo que é sempre um prazer enorme estar aqui na Casa Legislativa. Então, no seu nome, deputada Beatriz Serqueira, eu cumprimento a todos os deputados aqui presentes e parabenizo os deputados que compõem a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui da casa. Quero dizer que eu sou pesquisadora em saúde pública da Fiocruz e sou mãe de três filhos, registro isso também. Tenho uma apresentação. Bom, quando as pessoas... Vou ficar um pouco de costas aí para vocês. Quando as pessoas questionam se devem... Pode passar, para o segundo. Quando as pessoas questionam se devemos vacinar, se nossos filhos devem ser vacinados, se as vacinas são seguras, se as vacinas realmente protegem, é porque elas ainda têm dúvidas. Então, apesar do que a deputada Ana Pimentel muito bem disse que não há dúvidas, nós sabemos que elas são seguras e que elas são eficazes, ainda há pessoas com dúvidas nesse momento. Por quê? A informação chega de diferentes locais, muitas informações dispersas, muitas falsas alegações. Então, isso confunde mesmo as pessoas. Eu acho até que essa é uma das razões de estarmos aqui hoje novamente falando e vamos continuar falando sempre nesse tema. essas pessoas que questionam a vacinação e que falam eu não me vacino, mas eu também não adoeço, eu não preciso de vacinas. Elas são pessoas que vivem dentro de uma bolha rodeadas por pessoas vacinadas que a protegem como consequência. Pode passar, por favor. Então, esse é o gráfico clássico, acho que nós todos já conhecemos bem esse gráfico, mas ele é muito didático para mostrar exatamente isso. Então, nós temos em vermelho uma situação de doença acontecendo em um determinado local e os números de casos começando a reduzir à medida que a imunização se eleva, até que nós atingimos uma determinada cobertura vacinal e esses casos chegam quase a se anular. Continuam, portanto, muito poucos. Mas eu quero observar que ali naquela curva azul, depois que a vacinação começa, a gente tem uma queda. Então, quando falas ou ações são contrárias à vacinação, seja por fake news ou seja por falas que desencorajam a vacinação, inevitavelmente nós temos algum nível de queda vacinal. E quando isso acontece, também é inevitável que a gente observe aumento dos casos de doença. Então, quando a gente restabelece essa cobertura, nós conseguimos, de fato, ter a queda. Então, é isso que esse gráfico mostra. Acho que vem muito ao caso que nós estamos discutindo aqui hoje. Pode passar, por favor? Esse aí é um vídeo, eu não sei se precisa apertar de novo para ele rodar, ele estava automático para mim. Não, pode voltar. E ele, se puder clicar em cima, de repente, ele vai, ele roda. bom, tudo bem, pode voltar, então, por favor. Ali ele iria mostrar que, os diferentes cenários, como que essa vacinação de uma população acaba protegendo aquelas pessoas que não podem se vacinar, principalmente. Então, quando a gente tem um percentual vacinado zero, o que o vídeo ali iria mostrar é que ele ficaria todo vermelho, porque a doença vai se espalhar sem controle. e nós vimos isso acontecer no início da pandemia. À medida que você aumenta essa cobertura vacinal, a tendência é que esses pontos vermelhos que indicariam ali casos de doença e transmissão, eles vão ser mais reduzidos. Os dois últimos, que é 90% e 95%, e aí essa é a nossa meta que nós temos para todas as vacinas, chegar a 95%, mostre exatamente o contrário. A gente veria alguns pontos vermelhos, veríamos alguns pontos vermelhos ali nesse vídeo, pontuais, isolados, porque o vírus ou o agente etiológico não teria força de disseminação dessa doença. A transmissão não ocorreria. Portanto, mostrando que a vacinação é acontecendo em uma cobertura elevada e satisfatória acima de 90%, casos isolados de doença acontecem, mas eles ficam limitados a pequenos focos e nós não temos essa transmissão, portanto. então vacinar é mais do que uma ação individual. Quando eu resolvo vacinar o meu filho, eu quero protegê-lo, eu estou buscando a saúde dessa criança, mas não é só nessa criança que eu estou levando o bem, a saúde. É um bem que é coletivo, é uma ação que, inevitavelmente, gera coletividade. Pode passar, por favor? e coube a Fiocruz, no nosso estado, coordenar um monitoramento, e aqui eu quero reforçar, não é um estudo, é um monitoramento, depois que a vacinação passou por todos os estudos, incluindo duplo cego, randomizado, tudo o que precisa, dentro do que a ética, o Comitê de Ética Nacional exige, e mundial. Essa vacina se mostrou eficaz, segura, e foi aprovada e entrou para ser administrada na nossa população, inclusive nas crianças e nos adolescentes. Quando esse momento acontece, todas as vacinas e as terapias aprovadas que entram, então, não só no SUS, mas que entram no nosso universo de saúde, elas passam, obrigatoriamente, por um processo de monitoramento. Então, coube a Feucruz, desse estado, coordenar um grande estudo que envolveu outros estados, não só em Minas Gerais, mas vamos dizer que a central de comando estava aqui no estado, e onde foram 3.073 pessoas monitoradas, portanto, em várias regiões, que iam desde seis meses de idade e chegaram nesse monitoramento até 94 anos de idade. Quero, inclusive, reforçar que, apesar que nós temos entidades e instituições de vários estados, a participação da Prefeitura de Belo Horizonte e da Secretaria Municipal de Saúde foi fundamental e importantíssima nesse monitoramento. Inclusive, contou com o apoio dessa casa através de emenda parlamentar do bloco Luiz Humberto Carneiro. Bom, então, durante três anos essas pessoas foram monitoradas, desde que a primeira dose foi administrada aqui no estado, pode passar, por favor, e o objetivo era reforçar ou verificar ou confirmar que, em mundo real, a partir do momento em que incorporamos essa vacina e a nossa população está sendo vacinada, se a gente vai ter, continuar tendo tudo o que foi visto até então, até o momento da aprovação. E todos esses dados precisam ser passados para a Anvisa, que vai revisar se qualquer coisa se alterar nesse processo. Então, a conduta, basicamente, foi muito rigorosa e toda a determinação de resposta imunológica e de monitoramento de casos suspeitos, o diagnóstico desses casos suspeitos, avaliação clínica, sequenciamento de qual variante do coronavírus estava causando uma suposta infecção depois da vacina, tudo foi rigorosamente monitorado. E o que a gente viu é que tudo aquilo que já havia sido visto foi confirmado sem nenhuma alteração. As vacinas para a COVID, todas elas avaliadas, são seguras, são efetivas, levam a uma expressiva produção de anticorpos, de resposta de células, de memória, que são não só expressivas no primeiro momento, mas duradouras, no momento em que as doses que precisam de reforço precisam ser introduzidas, são introduzidas. Então, a gente só fez confirmar aquilo que a gente já sabia. E mais uma coisa, a resposta em crianças, ela é ainda mais forte e mais expressiva na capacidade de proteger essa criança do que ela é em adulto, o que ela também já é elevada. Pode passar, por favor? Aqui, reforçando a questão dessa efetividade, de todos os casos suspeitos, das pessoas que estavam vacinadas, 4% eram, de fato, uma infecção por Sars-CoV-2, pelo coronavírus, os outros não eram. Pode passar de novo. E, na questão da segurança, 21% dessas pessoas, adultos, crianças, adolescentes, idosos, apresentaram algum relato de evento adverso, todos esses relatos foram relatos leves, como dor e vermelhidão no local da aplicação, congestão nasal, coriza e febre. 85% desses monitorados disseram que esses eventos não interferiram ou interferiram muito pouco nas suas atividades diárias e nenhum relato de evento adverso grave foi relatado, associado à vacinação. Então, reafirmando a segurança dessas vacinas. Pode passar novamente, por favor? E não se enganem, não se iludem por achar, porque isso também continua em alguns pontos a ser disseminado, que você estar, você ter sofrido a infecção, você ter pegado o coronavírus, ter tido o COVID, vai gerar uma resposta que vai te proteger. Essa resposta não vai te proteger, como claramente a gente vê a diferença entre a resposta de vacina em azul e a causada pela doença em vermelho. Pode passar, já vou finalizar. Por fim, a conclusão foi essa, então, como eu disse. Só fizemos reforçar tudo aquilo que já sabíamos. tudo isso que eu trouxe aqui com relação à vacina de COVID não é novidade, são evidências científicas, apesar de que estamos nesse ambiente, e que é muito rico por isso, um ambiente de debate, um ambiente em que opiniões são ouvidas, mas a Fiocruz, a ciência, não dá opinião, eu não estou aqui dando a minha opinião ou refletindo uma opinião de quem trabalha na Fiocruz. Não é assim. é baseado em evidências e todo esse monitoramento comprova isso daquilo de todos os outros estudos que vieram anteriores a isso. Essa é a minha fala, então, eu quero encerrar dessa forma e agradecer novamente pela oportunidade. Agradecer a apresentação da doutora Rafaela. Vou passar a palavra para o deputado Jean Freire. Boa noite a todos e todas. Primeiro, eu quero cumprimentar, me permitam, os companheiros que estão aqui para dialogar, os colegas deputados, mas eu quero cumprimentar primeiro aos companheiros que resistiram ficar até aqui, que defendem a ciência, que defendem o saber. Cumprimentar vocês, como é interessante, e a gente, assim, eu fiquei aqui o tempo inteiro, tranquilo, eu gosto de falar depois mesmo, é sempre bom ouvir, mas também a gente é vacinado contra muito tipo de ignorância. Então, assim, eu quero parabenizá-los, que estão aqui resistindo, porque, quando a gente luta por vida, a gente luta pelos que mais precisam, parece que tem mais resistência. Então, tanto aqui, quanto aí, quanto fora, quem restou? Quem restou? Então, parabéns a vocês. Eu quero tentar também não repetir falas que foram ditas aqui, mas eu vi aqui, por exemplo, a questão de quem tem filho, quem não tem filho. Eu brinquei com a Beatriz, está vendo, Beatriz? Ainda tem filho. Eu tenho filhos. e eu poderia retornar dizendo assim, e quem não segue a ciência? E quem não tem esse saber? E quem não é cientista? E quem não é médico? Eu poderia devolver nisso. A gente ouvir, como diz, ouvir os universitários, ouvir aqueles que seguem aquele caminho, que estão dia e noite ali, batalhando por aquilo, estudando aquilo. Eu poderia dizer isso. e nessa linha, inclusive, eu quero aqui agradecer mais uma vez o Nair, de uma maneira especial a você, ao Carlos Star, eu quero agradecer mais uma vez a vocês. Não foi uma, duas vezes que eu estava de plantão lá no CTI, no Vale de Equitinhonha, e ouvindo absurdos do então presidente da República, ouvindo absurdos que o vírus tem de viajar, e a gente, dentro do CTI, no enfrentamento à pandemia, quando, inclusive, ainda não tinha vacina, e eu dialogava com vocês os casos, acho que a internet nos possibilitou essa solidariedade, a gente troca de saberes. Os saberes são muito importantes. São muito importantes. E eu acredito em vários tipos de saberes. Alguns que podem dizer, inclusive, que não são científicos, mas eu acredito nessa troca de saberes. Por exemplo, os saberes das benzedeiras, das raizeiras, os saberes das comunidades tradicionais. Inclusive, quando o médico respeita esses saberes deles, eles fazem com que os seus filhos cheguem até o tratamento científico. nós estávamos conversando outro dia sobre esse motivo, que é a tese de mestrado da minha esposa sobre essa troca de saberes, e você falou desse interesse também em relação aos indígenas, os anomanos. Então, essa troca de saberes é fundamental. Mas é interessante que são troca de saberes em direção à vida. Todos eles em direção à vida. E se a gente respeita os saberes deles, eles agregam a esses tratamentos. Então, é muito interessante isso, daqueles que prezam a vida, que prezam a vida. Então, e aí, nessa linha também, de agradecer a vocês, a todo colega médico, a todo servidor da saúde que enfrentou a pandemia, a Fiocruz, a Fiocruz, que fez um papel maravilhoso e continua fazendo, e tantas outras instituições que os servidores, por eles, estariam fazendo, a FUNED, poderia ter prestado um papel maravilhoso, mas, infelizmente, não pelos servidores. Agradecer a companheira que já saiu da Secretaria de Estado, a companheira que usa, eu diria, Beatriz, eu estava vendo na hora que você estava apresentando ela, é Dani, seu nome? Marcela, e eu falei assim, eu acho que na apresentação poderia dizer para quem não está vendo, não está enxergando, apesar que nós ouvimos aqui falar de estudo randomizado, duplo-cego, mas as pessoas, às vezes, nem sabem o que é duplo-cego, talvez, tem pessoas que são cegos duas vezes, e está pensando, talvez, aí pensa que o estudo é isso, são cegos várias vezes, mais que duas, multicegos, em compreender a ciência, em compreender os saberes, em compreender tudo isso, mas eu diria assim, que nós temos uma servidora do Estado, com a blusa azul, usando um zé gotinha, no seu lado esquerdo do peito, usando um zé gotinha, para quem estivesse em casa também, entendesse quem é esse zé gotinha, que eu acho que nós temos que a cada dia dizer parabéns, parabéns, parabéns. Então, agradecer a vocês também, porque deu um entendimento aqui, que tanto a Secretaria de Estado, os servidores, como de saúde, e como disse algum companheiro aqui, às vezes vocês ficam constrangidos, eu entendo, e não precisam dizer não, eu entendo que às vezes ficam constrangidos em ouvir determinadas falas, e assim, e eu falo também com muita tranquilidade, mesmo sendo um deputado de oposição, que eu tenho certeza que o doutor Fábio Vaquerete também pensa na vida, pensa na saúde, e deve ter realmente, quando ouve umas falas, ele deve falar, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. E eu já ouvi ele, inclusive, dizer, na frente da nossa ministra Nízia, o quanto, com o governo Lula, ele disse isso na UFMG, no momento, nós vamos visitar também o centro de vacina, de produção de vacina, ele disse o quanto o governo Lula, o Ministério da Saúde, avançou, como ele disse isso. Então, eu fico muito feliz de saber que eu tenho um colega médico, e por sinal, durante a pandemia também, por ele ser radiologista, eu dialogava muito com ele sobre os casos, mandava raio-x para ele, mandava tomografia, nós dialogávamos muito sobre os casos, nessa união de quem defende a vida. Então, quem defende a vida, eu não quero saber o partido político que é, eu não quero saber, o amor tem que vencer isso, eu não quero saber de jeito nenhum. Então, quando a gente vê determinadas pessoas frequentarem essa casa, virem com o intuito de quê? Mais uma vez, o intuito de partidarizar uma pauta importantíssima, nós não estamos aqui para partidarizar essa pauta, nessa linha, deputada Beatriz, eu dialogava com a vossa excelência aqui, a sua firmeza em a responsabilidade de colocar pessoas para falar aqui nesse microfone. Nós não estamos aqui debatendo quem é a favor e quem é contra. Se fosse assim, se fosse um ringue, o ringue quem é a favor, quem é contra, a vossa excelência podia permitir vários de falar aqui, quem está à esquerda, quem está à direita, aliás, se a gente entender essa história de quem está à esquerda, quem está à direita na Revolução Francesa, a gente vê, aqui quem estava à esquerda estava defendendo a vida na sua quase totalidade, e o oposto, era o contrário. Então, essa é uma TV da Assembleia Legislativa que presta um fundamental papel à nossa sociedade. Então, a gente colocar aqui, seja lá quem for, seja colega médico, seja lá quem for, para prestar um desserviço à humanidade, um desserviço, não pode realmente, não está em jogo isso aqui, não está em jogo. Às vezes, se você pegar um histórico, você vai ver quem defendia aquele kit que a ciência dizia que não deveria ser usado. Aliás, Unai, acho que o CRM tem que dizer algo em relação a isso. O CRM, nós temos que, Pedro Alva, falar algo assim. Até onde vai a autonomia médica? Inclusive, não só no tratamento, deputada Macaia, mas no falar também. Até onde vai a autonomia médica? De usar uma rede pública para fazer um desserviço? Isso é possível? Isso pode? Então, acho que o nosso conselho também tem que dizer algo em relação a isso. Então, nessa linha, deputada Beatriz, eu quero também dizer parabéns por essa condução, porque não estava isso aqui em debate. Estava uma política pública de avanço, e eu vejo que nós estamos chegando ao final dessa audiência. Olha, outra coisa, olha que tranquilidade a discussão. Olha que paz a discussão. sabe? E é isso que é importante, mesmo contraditório, de parar, olha, é isso que é importante. Então, eu fico muito feliz em chegar ao final, caminhando para o final dessa audiência, e a gente conseguir passar isso, sabe, Pedro Alfa? E eu quero aqui, inclusive, eu questionei com um colega aqui, porque me parece que não estava ao vivo na TV Assembleia, viu agora há pouco. mas na rede que tiver, eu quero ser muito prático com quem está em casa e usar esse microfone para dizer, como disse a colega Daniela aqui, é um direito da criança se vacinar. É um direito da criança se vacinar. Eu fico olhando ao lado quando cheguei e eu vi criança segurando o cartaz antivacina. E, doutor Luciano, até isso eu quero, sua excelência, que é do mundo jurídico, do mundo das leis, até isso eu quero, assim, perguntei à doutora Daniela, eu como coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, se isso não é uma violência contra nossas crianças e adolescentes. Além de estar tirando o direito de vacinar uma criança fazendo esse papel de segurar um cartaz contra a vacinação. É muito importante, gente. Às vezes as imagens dizem muito. Eu chego, eu só fico observando, eu não tenho pressa para falar, sabe? Eu fico só observando. Então, termino a minha fala dizendo aos pais que estão em casa, eu não sei para qual câmera eu tenho que olhar, mas, pai, eu sou médico, trabalho na saúde pública desde os meus 14 anos de idade. Eu me contaminei na pandemia por três vezes, minha esposa se contaminou, ficou muito grave antes da vacina. Eu me vacinei, meus filhos vacinaram, minha esposa vacinou depois, e eu também, todos nós vacinamos. Pai, mãe, acredite na vacina, ela salva vida, ela salva vida. por isso é momento de educadores, de todas as secretarias, de todos os governos, largarem as diferenças de lado e lutar pela vida. É um direito do seu filho se vacinar. É um direito da sua filha se vacinar. Ao chegar em uma escola e a escola não questionar se levou ou não o cartão, entregue o cartão mesmo assim, entregue o cartão mesmo assim. dialogue isso com o médico. Olha, pai e mãe, realmente, o seu filho, realmente, você tem todo o direito que o seu filho não seja usado de cobaia. Mas não é isso que está, o seu filho não está sendo usado de cobaia. As pesquisas já foram feitas. O seu filho está tendo um direito estabelecido pelo nosso ministério, pelo nosso presidente, um direito de ter o acesso à vacinação que salva a vida. Deputado Rogério, que aqui falou, fala muito bem do histórico, da ciência, e eu quero dizer para vocês, parece que passaram anos, 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 e ainda muitas ignorâncias nós vamos ver. Então, perdoem, eles não sabem o que dizem. Muito obrigado. Obrigada, deputado Jean Freire. Macaé, deputado estadual, vice-presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e líder da bancada feminina na Assembleia. Com a palavra. Boa noite já para todo mundo que está aqui nessa audiência. Primeiro, eu quero celebrar o sucesso dessa audiência, cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira por provocar todos o nosso bloco para a realização dessa audiência, que vem um momento bem oportuno. É fato que, como diz o doutor Unai, eu esperava nós podermos estar aqui discutindo outras coisas, que não essa pauta de vacina, sim ou não. Mas, infelizmente, é isso que nós temos para o momento. E é importante mesmo nós podermos discutirmos. Eu busquei alguns dados aqui, que eu não vou nem chegar perto do que vocês falaram, mas eu queria correlacionar com a minha própria vida. Eu fui estudante de escola pública ao longo da década de 70. Eu entrei na escola em 72. A minha geração é a geração que não tinha vacina. Então, nós tivemos, na minha cidade do interior, que era bem pequenininha, todas as doenças da infância, menos poliomielite, que, graças a Deus, na minha casa, todo mundo, ninguém teve. Mas tive colegas que ficaram paraplégicos por causa da poliomielite. E convivi na minha infância, vendo outras crianças e jovens com sequelas de sarampo, com sequelas de catapora, e por aí vai. As minhas filhas, felizmente, nasceram no final da década de 80, 88, e a outra de 1990. Em 89, o Brasil foi considerado já livre da poliomielite. E nós avançamos na vacinação. Chegamos a mais de 97% de crianças vacinadas lá em 2012. Eu sou, além de professora, assistente social, nós acompanhamos isso muito de perto. Inclusive porque eu queria aqui chamar a atenção do lugar da escola. Felizmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, ele criou, ele criou e ele reconheceu um sistema de proteção integral à infância. E essa proteção integral é responsabilidade também das instituições. E a escola cumpre um papel fundamental nessa proteção. Então, é irresponsável a atitude de alguns políticos mineiros que acham que isso pode ser uma brincadeira, que acham que isso pode ser relativizado. Ah, não, eu fiz o TikTok, mas eu não publiquei nenhum decreto. Então, está tudo bem. Se eu for convocado por alguma autoridade, não tem problema. Isso é uma brincadeira. Mas veja bem, em 2012, nós tínhamos mais de 97% de cobertura de vacinação no Brasil. E em 2021, com essas brincadeirinhas, daquele inominável, as taxas de vacinação caíram a 67%, 65%, que é extremamente preocupante. E nós sabemos disso. Então, mais do que nunca, eu acho que nós precisamos, principalmente, informar as famílias, informar a sociedade. E eu acho que, dentro do programa que vocês aqui apresentaram, você que está aqui, queria cumprimentar a Marcela e a técnica da educação, que estava aqui, professora. precisa, nós precisamos ter formação para os secretários escolares, para os auxiliares de secretaria escolar. Eles é que têm esse contato com a família na hora da matrícula. E isso não é de menos importância. Isso é fundamental. Às vezes, ali, é aquela hora que você chama a atenção para uma mãe que ela quer vacinar o seu filho, mas, às vezes, a vida está tão atribulada, perdeu a data. É esse monitoramento que nós fizemos ao longo de muitos anos, articulando educação, saúde e assistência social a partir do programa Bolsa Família. Porque o monitoramento do cartão de vacinação era um elemento fundamental do programa Bolsa Família, porque não se trata só de um programa de distribuição de renda, mas tinha como foco esse arcabouço da proteção integral. Então, era condicionalidade, o cartão de vacina, condicionalidade, a frequência da criança à escola, a condicionalidade da criança não estar no trabalho infantil. E, como bem nos falou ali a Estela, essas condicionalidades estão articuladas porque, normalmente, uma criança infrequente, quando nós vamos atrás, tem outras negações de direito. Então, se ela está tendo negado o direito à educação, provavelmente ela está tendo negado outros direitos. Ou ela está sendo vítima de trabalho infantil, ou está sofrendo abuso dentro de casa. Porque eu acho que essas coisas nós precisamos conversar. E são muito sérias. Aqui se falou sobre uma soberania das famílias, mesmo porque as pessoas trabalham com um conceito muito romântico de família. Mas nós que trabalhamos na área social e monitoramos os dados, nós sabemos que, por exemplo, a violência doméstica, a maioria dos casos de violência doméstica, de violência sexual contra criança e adolescente, são praticadas no âmbito familiar. Então, quando se trabalha a proteção integral, é porque a família fundamental tem responsabilização, mas a escola tem seu campo de responsabilização, a unidade básica de saúde tem seu campo de responsabilização e a assistência social também. Porque se nós não tivéssemos esse campo de responsabilização, quantas crianças nós teríamos com direitos violados nesse nosso país? E nós conseguimos superar isso por um trabalho intersetorial articulado. Então, esse debate da vacina é muito sério, porque, na verdade, as pessoas, ao atacar a vacina, estão atacando também esse escopo de uma proteção integral à infância. Eles estão dizendo que não tem que ter instituições, não se constrói essa proteção integral na articulação de todas essas instituições, mas que basta a família, que a família é suficiente para garantir essa proteção integral à infância. E nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos espaços diferenciados e nós sabemos do papel que cumpre cada instituição, desde o Ministério Público ao Tribunal de Justiça, à Saúde, à Educação, enfim. Eu queria chamar muita atenção disso e dizer para as famílias, vacinem. Nós estamos nas voltas às aulas. Infelizmente, deputada Beatriz, nós ainda temos classe com 30 alunos, com 40 alunos. Não seja você deixar seu filho sem vacinação. A saúde é um direito individual, mas ela é um direito coletivo. E nós também estamos zelando pela coletividade e pela vida de cada um e cada uma. Eu acho que, no campo educacional, professores estão, sabe, bem orientados quanto a isso. Mas nós, muitas vezes, enfrentamos barreiras, porque essa violência que nós vivemos aqui, muitas vezes, essa violência se reproduz no ambiente escolar, se reproduz com a técnica que está lá atendendo, aquela que vai pedir o cartão de vacina. Então, nós precisamos de mais formação e fortalecimento, fortalecimento, inclusive, para nós darmos conta de cumprir adequadamente a nossa atribuição, aquela para a qual nós fomos concursados, fomos nomeados, que é trabalhar para a educação, mas para a proteção integral de crianças e adolescentes. Obrigada, deputada. E muito obrigada a contribuição de vocês que estiveram aqui com nós nesta tarde. Obrigada, deputada Macaé. E a preocupação é que essa violência é autorizada, empoderada pelo governador. É isso que é assustador. Por isso que, quando nós propusemos realizar essa audiência sobre a importância, aqui, a importância da adoção de estratégias ou medidas pelo governo do Estado para ampliação da campanha de vacinação, a escola precisa estar protegida quando ela cumprir o seu papel. A escola precisa estar protegida, porque essa violência que foi autorizada, vocês ficaram três horas da audiência, falaram sobre gritaria, bateção, até que eu pedi para parar, bateção de um lado só, bateção no vidro, gritando, gritando, enquanto vocês falavam. Isso foi de um desrespeito que é preciso discutirmos isso no âmbito da Assembleia, deputado Dr. Jean Freire. Porque acontece muita coisa aqui na Assembleia do qual eu discordo. Eu não vou, nas audiências, fazer isso. Porque, mesmo que eu discorde, o direito do debate sobre outra perspectiva, sobre outra construção, acontece. E eu tenho que respeitar. Agora, eu sei ler as tentativas de dificultar o andamento do debate, que foi o que nós enfrentamos aqui. Olha a diferença desse momento e as três primeiras horas, onde nós falamos sobre gritos, xingamentos. Colocaram crianças com cartazes para... Colocaram crianças batendo nos vidros, gente. Eram crianças que estavam batendo violentamente no vidro, enquanto os convidados e convidadas dessa audiência falaram. É essa violência autorizada que nos preocupa. Por isso eu fiz a representação ao Ministério Público. Tem que ter responsabilização sobre isso. Porque a escola fica desprotegida quando ela vai cumprir o seu papel de fazer a leitura correta do cartão de vacinação e vai orientar. Nós que estamos no dia a dia da escola sabemos a desqualificação que tentam fazer do papel da escola. Sabem a tentativa da criminalização dos profissionais da escola. Então, nós não podemos deixar a escola sozinha na sua tarefa. Porque a tentativa de criminalizá-la, de desqualificá-la, de fazer vídeos, de fazer manipulação de informações, e colocar em grupos de WhatsApp, destruindo profissionais da educação, é real. Porque eu lido com isso cotidianamente, na defesa de profissionais da educação, no exercício da sua profissão. Então, essa audiência tem uma importância pedagógica de nós trazermos todo esse debate, mas também ter um pedido de socorro. para nós não deixarmos a escola sozinha. Porque o que vocês vivenciaram aqui, eu não sei quantos de vocês vivem isso no dia a dia de vocês. O que vocês vivenciaram aqui, essa violência, ela acontece contra a escola. Quando a escola vai cumprir a sua função em relação ao cartão da vacinação, a orientação sobre a vacinação, ela acontece. Então, é um apelo para que nós cuidemos e protejamos a escola, que vai exercer a sua função e o seu papel. De forma intersetorial, como foi apresentado tão bem aqui. Considerações do deputado Aleco Pimentel, a quem eu quero agradecer a gentileza, a paciência. Ele é autor do requerimento. E eu, de forma... De que forma? Vários colegas que não eram autores do requerimento falaram na frente de vossa excelência. Eu peço desculpas pela ordem das falas e passo a palavra para as suas considerações. Deputada Beatriz e todos. Por favor, antes disso, por favor. Desculpa. A presidência prorroga os trabalhos. Por favor. Em verdade, assim, a gente sabia do que estava acontecendo aqui. A intervenção se deu em relação... Vou fazer uma figura de linguagem. Nós todos aqui participamos do primeiro aulão público promovido em Minas Gerais, abrindo o calendário das escolas. E foi ótimo, porque a presença de muitos que se fizeram aqui durante um período gritando, eu imaginava as crianças. Como é que convence uma criança com a gritaria daquela? Eu imaginei que nem aquela agulha grandona aqui do... do Zé Gotim aqui da Macaé ajudaria. Mas a primeira coisa é destacar o aulão que aconteceu aqui hoje, sem demérito da metodologia desta audiência pública. O aulão sempre foi, para mim, algo de troca de saberes, de uma proporção que vai além da sala de aula. E aqui foi o que a gente conseguiu ver. No primeiro momento do aulão, tiveram os que marcaram presença, sem discutir o conteúdo. Tiveram os que foram discutir o debate anticientífico numa proposta até de não ouvir quem falava de ciência. Tivemos o pessoal do Exército. A turma que usou a pauta moral. Nós não tocamos na pauta moral aqui, que está debaixo desse debate todo, do ponto de vista religioso. Mas eu gostaria de destacar aqui, ao final, bem isto. Nós vamos resgatar Max Weber, lá em 1906. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Foi, para mim, assim, de uma capacidade da gente conseguir entender como é que o debate religioso está por trás da tomada de decisão. Não do político, mas que influencia a política, a economia, a sociedade. Neste caso, até me pareceu um debate de economia. Eu acho que a questão do Zema, ela tem um rebate importante para que a gente compreenda. No outro dia, eu neguei de dar a mão para um negacionista. Fomos entregar as casas do Minha Casa Minha Vida, em Paracatu. E ele, o senador, semanas antes, tentou promover esbulho, provocando que famílias que não estavam na luta há 10 anos ocupassem. E quando ele foi me dar a mão, eu disse, não posso, né? A minha ética não me permite. E pensava eu que eu estava em um debate ético, mas, de fato, nós estamos diante de um debate profundamente da moral. Nós tivemos aqui pessoa que veio falar enquanto pai, deixou de ser presidente de comissão, dizendo que veio aqui dizer que, enquanto pai, ele tem o direito de dizer sim ou não para vacina para o filho. Foi isto. Desvertisse daquilo que é o voto popular que ele concedeu à autoridade para estar aqui lançando mão, falando de regimento interno, para que confundisse aqui o papel de vir aqui para promover aquilo que veio fazer. Então, esta aula, este aulão de quatro horas nos permitiu ver alguns dos atores dentro desse aulão que preferiram trazer o debate da moral sem falar em religião, mas são eles que nos púlpitos das igrejas, e eu vou fazer aqui esta fala porque isto não pode substituir o ambiente da ciência, da luz. Aqui também havia até um ambiente que eu poderia dialogar com os espíritas, de dizer que teve até gente procurando luz aqui, gente da sombra, sabe? Que veio procurar luz. Mas a luz de muitos parlamentares parlamentares hoje é apenas o debate para as suas redes sociais, promovendo ali dois ou três minutos de algo que vá ali alimentar esse ambiente complicado para a gente compreender, que é virtual, mas na hora em que a gente consegue trazer o debate e colocá-lo no chão, não tem argumento que se sustente. E eu até percebi que estes que marcaram presença, que vieram falar da pauta moral, infelizmente não conseguiram levar conteúdo, eles vão tirar nota zero, porque não vão ter de quem colar. E a cola é muito didática aqui para o momento, porque enquanto a gente vai anotando, vai percebendo a fala de um e de outro, a gente vai formando saber. E esta é uma aula que hoje não foi só Zema, não foi só o senador Cleitinho, não foi só o deputado federal Nicolas, que tiraram zero. Nós tivemos colegas deputados aqui que utilizaram do tempo da TV para fazer o mesmo que o Zema, o senador e o deputado fizeram. Então vejam, há injustiça também, e aqui eu quero dizer à deputada Beatriz que eu vim para aqui muito tranquilo e preparado para contribuir, porque o que eles fazem com as companheiras aqui é apontar o dedo que não são mães, que são lésbicas, que é mal amada, que é o nível do debate daqueles que não têm argumento. E nós ouvimos tudo isso aqui, não precisa de eu fazer, inclusive, do ponto de vista da moral, tinha o exegeta que não sabe interpretar, tinha o hermeneuta que não sabe ler e tinha a ciência sendo julgada, porque eles não tinham um ator. Se é para falar de política, o Zema descartou até um deles de ser o candidato na capital. E nós tivemos o privilégio de ter aqui candidatos a prefeito, pré-candidatos e pré-candidata que trouxeram hoje que lado que nós temos para as eleições do ano. Então, é muito bom partidarizar, é muito bom a gente politizar e é muito bom que a gente tenha conseguido a permanência deles aqui para um aulão que eles não desejaram e tentaram atrapalhar. Eu quero, por fim, deputada Beatriz e todos que estão aqui, não cansá-los e dizer da importância dessa aula, que eu fiquei anotando tudo e consegui aqui um feito que eu sei que vocês vão partilhar. Nós entramos com o projeto de lei número 2034, que reconhece como relevante interesse cultural, social do Estado de Minas Gerais, o Zé Gotinha e a Maria Gotinha. Zé Gotinha que foi ilustrado ali em 1986 e, olha, nem ele teve, nem ele teve a maioria. Foi um debate porque a cada desenho que fazia, aí tinha um debate também da classe médica. Você tinha os que apoiavam, você tinha os que eram contra, até o Zé Gotinha foi fruto de um processo. A Maria Gotinha, se eu disser dela, eu vou aqui homenagear as companheiras, porque ela nasce justamente diante do negacionismo, né, e também do debate hoje, que nos provoca a dizer que é muito machista ter só o Zé Gotinha, né, e é por isso que é importante a gente trazer para este aulão, será que ela é mãe? Eles preferem fazer ódio, como a gente quase viu aqui, a metade da gota que lá na Alemanha, e o Lula foi profundamente, é, profundamente ético ao declarar o que declarou nesses dias em que pese alguns possam discordar, mas eles preferem fazer ódio a quem partiu a gota e criou o Fusca, mas eles não conseguem ver o Zé Gotinha que é a gota inteira, que é a vida, que é a água, que é profundamente ligado à vida das pessoas e, sobretudo, das crianças. Eu vi aqui hoje a usurpação, né, daquilo que as feministas trazem hoje com tanta tranquilidade, né, de dizer meu corpo, minhas regras, e eles deturparam o trem todo aqui, eu falei, você não vai falar nada, não, Bela? E aí, a gente consegue, então, finalizar trazendo essa proposta de um projeto de lei que faça esse reconhecimento da importância desse patrimônio imaterial aqui do ponto de vista, eu sou professor de história, mas diante das professoras que estão aqui nesta comissão, de dizer do papel didático que nós temos com esse aulão para a gente dar continuidade e em que pese os alunos que tentaram aqui tirar o brilho da audiência pública, eu acredito que nós vamos dar cabo dessa tarefa com as muitas práticas, foi muito bom ver o governo de estado e aqui eu estou falando das representações, foi muito bom ver a defensoria pública, o ministério público, as instituições de justiça, aqui nessa casa que é o legislativo, unidos numa proposta que ao final é de retomar uma bela campanha daquilo que nós queremos de fato, que é essa preservação da vida e dos direitos. Eu não tenho dúvida que quem tentou pegar aí uma vírgula para poder defender o governador passou muita vergonha, porque, infelizmente, o fujão do governador, até para se explicar, disse que em Minas já não é mesmo obrigatório que as crianças e adolescentes que até chegar nas aulas de ciência ainda demorarão, porque será que eles não sabem que tirar, ele ainda disse, que é preciso ter aula de ciência para decidir se tem vacina ou não, até esse tempo passar quantos morrerão, mas nós não vamos permitir e que a luz e esta aula sempre continuem a brilhar no seu caminho, Beatriz, deputada, professora, e nós estamos aqui num bloco e quando eles vêm atacar o bloco, eles não dão conta não. Parabéns, obrigado pela oportunidade. Obrigada, deputado Laleco, Pimentel, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, Bia, eu vou ser breve, expliquei a Bia que eu vou ter que sair em função de uma questão pessoal, mas eu não podia deixar de trazer a essa audiência pública o meu lamento diante do que foi a vergonha da resposta do Zema ao STF. O Zema já se manifestou nos autos e descaradamente mentiu ao STF. Em primeiro lugar, ele diz que o vídeo feito foi um vídeo em ambiente informal, que fez uma manifestação sigela e elucidativa para informar as famílias acerca da matrícula. Quando a gente vê que o vídeo é nitidamente uma peça política para desestimular a vacina e a apresentação de irregularidade do cartão. A segunda mentira do Zema é que ele informou que nunca foi obrigatória a apresentação de cartão de vacina para matrícula na rede estadual, contrariando uma resolução do próprio governo, da Secretaria de Estado de Saúde, mentira, Secretaria de Educação, que é a resolução 4.917, de 5 de 10 de 2023, que prevê a apresentação do cartão da criança ou caderneta de saúde. Então, duas mentiras ao STF. E foi ainda extremamente covarde, porque ele informou que o vídeo foi, pelo menos, um vídeo singelo, mas que ele, de fato, não pretende editar nenhuma medida para afetar a apresentação do cartão de vacina e disse que está vacinando a população, etc. Eu considero isso uma pequena vitória, uma vitória, eu acho, da mobilização no Ministério Público, do posicionamento do Ministério Público, uma vitória da pressão da sociedade, também, dessa movimentação no STF, já que o Zema, covarde que foi, recuou e disse que, na verdade, não queria dizer nada daquilo, que foi um vídeo informal e elucidativo. Nós não caímos nessa e vamos manter o nosso pedido ao STF que mantenha a obrigatoriedade, que faça a obrigatoriedade de que o Zema retire o vídeo do ar, porque ele é um ato político de um governador, não um vídeo informal. Então, é isso, vamos seguir em luta. Parabéns pela audiência pública, Bia. E Zé Gotinha, mais uma vez, venceu. E Maria Gotinha. E quando eles vencem, quem vence é toda a população brasileira, inclusive aquela que luta contra a vacina se beneficia da vacina também. Obrigada, Bela. Passar a consideração do vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Obrigada por estar aqui conosco, Bruno. Gente, é bem rapidinho mesmo. Primeiro, assim, uma proposta de encaminhamento que eu estou aqui com o coração palpitando, para dar um abraço em cada um, um abraço bem fraterno, afetuoso, porque vivemos esse show de horrores, de muita violência. Eu imagino o quanto que não deve ser muito duro viver isso no cotidiano da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E a gente vive também aqui na Câmara Municipal, talvez em... Claro, não nessa medida, mas a gente também vive. Uma proposta de encaminhamento muito pragmática. Eu sou... Estou vereador, mas sou médico de família, trabalho em centro de saúde, trabalhei até recentemente. E a gente recebe várias crianças, doutor Luciano, trazidas pelos seus pais, encaminhadas pela escola, Bia. Quando a gente tem professoras e professores que observam que o cartão não está atualizado, enfim. E a gente tem a oportunidade, sim, de orientar. A maioria sai com a vacina atualizada, porque algumas famílias ou não conseguem, sabem se organizar, porque realmente, graças à ciência, ao SUS, a gente tem muitas vacinas no PNI hoje, e também muitas famílias estão naquele processo de hesitação vacinal que o Nair, que a Rafaela nos ensinaram, que, diante de tantas mentiras, a pessoa hesita. Ela nem é contra a vacina, mas ela hesita por receio em função das mentiras espalhadas. Então, eu sugiro, como é feito hoje no Estado de Goiás, que a Secretaria Estadual de Educação oriente, na sua portaria, que os pais levem, ao fazer a matrícula, uma declaração de que foram avaliadas no Centro de Saúde o cartão de vacina. Não é obrigar, vacinar à força, só vai entrar quem está vacinado, mas uma declaração de que ela foi orientada por um profissional de saúde da atenção básica. Isso, de algum modo, Bia, é a gente fazer na prática o que é a obrigatoriedade da vacinação. Então, não é se não quiser apresentar o cartão de vacina. Não, tem que apresentar o cartão de vacina. Leva no Centro de Saúde, que vai ser a oportunidade para conversar com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, com a médica, com o médico, desmistificar as mentiras espalhadas, e sim apresentar na matrícula a declaração do Centro de Saúde de que a pessoa esteve lá e, pelo menos, foi atendida para poder tomar a sua decisão. É óbvio, sim, infelizmente, algumas pais ainda resistirem. Não vai ninguém ser pego à força e nem impedido o direito à educação. Mas a obrigatoriedade de ir ao Centro de Saúde para atualizar o seu cartão de vacina, ela é fundamental. Isso é legal. Isso não atenta contra os direitos, pelo contrário, e fortalece a nossa lógica de construção de uma sociedade saudável. Para finalizar, esse negacionismo que nós vivimos aqui, essa violência, que existe também na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ela se voltou, gente, contra os nossos queridos companheiros infectologistas do Comitê de Enfrentamento. Não sei se vocês se lembram, no auge da pandemia, eles fizeram uma CPI na Câmara Municipal e o relatório final, Bia, indiciava por crime o Unaí, o Carlos Starling e o Estevam Urbano. Com a companheira Macaé, com o companheiro Pedro, e nossa ajuda também na época no Conselho de Saúde, nós conseguimos evitar essa atrocidade. E eu fiquei muito feliz porque agora, quando a gente teve a oportunidade de entregar o grande colar da Câmara para alguém, a primeira pessoa que eu pensei em entregar foi o Unaí, que é uma entrega para o Unaí, mas também para a Rafaela e para todo mundo que defende a ciência, defende o SUS. Então, viva o SUS, viva a democracia, e vamos sair daqui com encaminhamentos para criar saúde universal para todo mundo e educação universal para todo mundo. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigada, Bruno. Quero agradecer a todas as pessoas que compuseram esse importante debate, os deputados federais que estiveram conosco, a Ana Pimentel, o Rogério Correia, a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado da Saúde, a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Conselho Estadual de Saúde, o Fórum Mineiro da Educação Infantil e o Coletivo Mães Pró-Vacina, a Fiocruz, presente conosco, e nosso querido Nair, que, como eu disse, é um patrimônio da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, a todos os deputados e deputadas que vieram e contribuíram para o debate, lembrando que esse foi um requerimento coletivo das deputadas Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, Lohana Macaia Varisso, dos deputados Betão, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel, professor Cleiton e Ulisses Gomes. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença de todas as pessoas que participaram conosco. Me permita um agradecimento especial a vocês que acompanharam desde o início, tiveram a tranquilidade de ouvir pessoas que pensam, que manifestaram posições diferentes da ciência, mas agradeço muito a presença de vocês aqui e a cordialidade com que vocês acompanharam todo o debate, sem violência, sem bater nos vidros, sem ficar gritando enquanto as pessoas falaram. Muito obrigada pela presença e participação de vocês. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, às 10 horas, com a finalidade de debater a regulamentação do ICMS educacional em Minas Gerais, com base na Lei 24.431 de 2023, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Viva o SUS! Viva o SUS! Viva o SUS!